É só você lembrar que em certas cores tem certas... Abogado, meu OBS. O boneco dele aqui é muito feio. Eu sou o hater de bombeio. Eu sou o hater de bombeio. E se tiver que apagar teu fogo, Lucão? Como é que diz? O caminhão, mano. O caminhão. O caminhão toma fácil. O OBS, o que é isso? Estão te ignorando? Mas já já eles deixam te ignorar. Só foder a vida de alguém aqui. Relaxa. Cara, eu botei no cozinho de gente aqui. Já me fodi. Por que isso? Me fodi muito já. Capotou aí, paizão? Capotou aí, paizão? Daqui a pouquinho eu vou botar alguém pra mamar já. Aparentemente tem uma pedra bem dura no caminho ali. Já corri essa corrida aqui já, mano. Ai, cara. Correto. Eu acho que sou mais um free firezinho. Eu vou pegar o primeiro aqui já. Eu vou pegar o primeiro aqui já. Eu vou pegar o primeiro aqui já. Meu Deus. Eu capotei, família. Ó. Eu capotei, família. Eu capotei, família. Pô, caralho, velho. Que caminhão de merda, cara. Isso é saudade, Manel. Isso é saudade, Manel. Manel, isso é saudade. Meu Deus do céu, velho. Eu coloco muita falta... Capotei, capotei. Opa. Tá mutado? Ah, agora eu vou ficar mutado também. Ah, cara. Agora eu vou ficar. Até o fim. Tá bom? Valeu, Pedro. O Jota se fodeu. Cara, o Jota se fodeu, mas se fodeu muito bem fudido, velho. De verdade. Pô, eu me explote. Bem-vindo de volta, Jota se fodeu. Ah, vai. Segura a época? Eu tô no PC. Como é que você segura a época? No PC no... Ué. 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 É um triângulo, velho. Peraí, Renatinho. Ah, Renatinho. Ah, Renatinho. Ah, Renatinho. Tá sendo a voz? Pelo amor de Deus, os caminhões não param. Ah, então tá, né? É, mano. Tá botando no meu caminhão, velho. A vez parece que... Essa revés parece que não sai. Será que é... O bagulho do meu microfone? A sensibilidade? Pô, o que tu fez comigo aí, cara? Ah, qual é? Tá botando. Errei com você mesmo, velho. Pô, tá captando toda hora o caminhão, velho. Pô, fui olhar pro chat e bati na árvore. Vai se foder, velho. Pô, o meu caminhão é uma merda. Nossa, eu sou um filme. Vai ser um filme, velho. Vai ser um filme, velho. Isso aí é pior que toda a carreira, velho. Ô, Ribeiro. Qual é a escolha aí, mano? 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 Qual é a tensão, meu irmão? 80 vozes do Peléio. Ô, Vinho. Ô, Vinho. Ô, Vinho. Pô, o velho tá completamente maluco. Tem freio? Pô, meu caminhão é desgovernado. Rapaziada. Ele apontou atrás de mim. É... Alguém aí que consegue uma pública com a Blaze, não? Tô precisando, gente. Blaze? Alguém? Tô colher pro chat na hora. Felizmente com a Twitch não pode mais, velho. Beleza. É... Alguém aí faz parte da Loud, não? Puder me dar uma porra. Renato. 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 Ô, Renatão. Ah, o Vinho. Tu vai pagar essa conta, hein, o Vinho. Pô. Tu vai pagar essa conta, hein, velho. Tu vai pagar mais de mim, mano. Tu vai pagar. Eu parei aqui. Parei pra relogada aqui. Pode dar relogada? Pode dar relogada aí no Moron? Tô parando aqui. Ah, Manel. Você foi canalha. Tô se fudendo, meu filho. Cara, essa corrida é uma grande de uma... Não, hein. É isso que é foda. Ela é muito boa. Mas corrida tá com a gente há tanto tempo. Rapaziada, eu vou mentir que eu achei que seria mais fácil. Pô, Renato também. Nem por isso que ele é legal, cara. Todo mundo acha. Essa é a questão. Eu peguei agora nos pinos de boliche. Tô normal? Tô bem? Tô perto? Tá bem, tá bem. Pô, perdiu isso aqui, pão de sacanagem, mano. Ah, é uma pedra imaginária aqui, velho. Não, na frente, no caso, né? Porque pra mim... É impossível, cara. É impossível sim. Pagão, ferrou minha corrida. Relargada aí, galera. Relargada. Tamo parando aqui. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Pera aí, então eu tô na frente de alguém? Caralho. Não, tu não tá na frente de ninguém, velho. Não! Por que quebrou esse negócio, cara? Alan? Eu acho que tem nada a ver. Eu não tenho confiança de acelerar com essa porra. Mas esse é um caminhão de corrida, né? Ah, de fato. É, sim. É, sim. Como é que abre o... Tô revoltante demais esse caminhão, velho. De verdade. Ah, eu vou explodir de novo no mesmo lugar. É muito revoltante. Tô tomando de cachaça pra já. Sim, tá... E cada vez que eu fugi... Vai, caminhão! Meu Deus, cara! Vai, caminhão! Tipo... Vai, que eu peguei. É uma gaia pra aqui. O cara me fechou, mano. Z. O cara me fechou, mano. Enquanto as voltas faltam, todo mundo tentado desviar do lutão... Z. Vou cair em cima dele agora. Finalizei a primeira volta, hein, rapaziada? Que que foda aqui? Qualidade tá ruim? Cara, eu segurei muito, velho. É, tá ruim mesmo. Não sei por quê. Meu Deus do céu, mano. Porra de ficar o trem no fundo no meio. Não era patão, não. Oi, 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 oi. Ah, vai te tomar no cu desse caminhão, velho. Não, não, não. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Meu Deus do céu, cara! E o Brasil ajudado, por exemplo, né? Vai que agirta o carro nosso, hein, piora? Capoteira ali de chegada, mano. Não é impossível. Cara, você tá de boa, né? Ah, mas aí... O Alan tá maluco, né? Pô, meu caminhão não para em pé, velho. Logo no final da corrida. No mesmo lugar. Porra de crescimento, cara. Não tem cunjura. Isso é, Mariel? E aí, Mariel? Pô, vai tomar no cu, velho. Calvim! É você, Alan. É você, vai você. Vai ser rápido. Eu mando pra você. Pô, tá de sacanagem esse moleque, mano. É bem caseira, velho. Não pode isso. Você e eu. Dois NCs. Você e eu. Você e eu. Você e eu. Você e eu. E morra. E morra. Dois NCs. Dois NCs. Dois NCs. Meu fode. Você não tomei algo. Arrebeia. Te fudei bem. O que que tem eu? O que que tem eu? Eu vou tomar NC, velho. Que tristeza. O que que tem eu que tá falando? Tá tombando o caminhão ainda. Dois NCs, pô. Tu ia me tirar da pista. Eu fui lá e falei. Vou me abraçar. Eu acho que eu amassei. Obrigado quando você tá com seu amigo em volta da piscina. Aí ele vai tentar jogar você dentro da piscina. Você abraça ele, que é os dois juntos. Foi a mesma coisa. Aí vi que hoje promete. Pô, essa corrida é muito ruim, cara. Falando em fechinha, brincadeirinha na piscina. Olha eu aí, ó. Cara, quando mistura piscina e brincadeirinha, pra mim, perde a graça. Pra mim, dá isso. Vai dar merda, né, Brasil. Você caminhou aqui do quê? Sim, cara. Pô, ele é muito ruim, cara. E, ué, casado não transa não, caralho? Não transa. Pô, é evidente que não, cara. Não casa comigo pra ver? Filha da puta. É isso. Eu não vou falar. Não dá uma opinião impopular sobre sexo na piscina? Pô, ruim, cara. Quem fala que é bom é maluco. Uma merda. Quem fala que é bom não faz, pô. Tira toda a lubrificação da glande. E aí ela fica entrando, parece que tá comendo um plástico, filho. Vai doendo, vai assando. É glande? Legal, legal. Legal, legal. Tu não sabe que é a glande, não? Tu manda foto no zap. O Hendrick, sabe? O Hendrick explicou já essa parada aí na live, mano. Sabe o que é prepúcio? Aquele Hendrick. Prepúcio é aquele… É de matemática, é isso? Pensador. Prepúcio é o verbo do passado. É o Américo Prepúcio daquele primeiro filme? Ah, é o teu ano. Prepúcio? Prepúcio... Prevido a ter amanhecido. Prepúcio não agora de novo. Agora não tem jeito. Prepúcio não é o Anel. Pô, que é o Anel? Não é o Anel. Prevido a ter muita empresa? Prepúcio lua nova. É foda também. Poccamota, qualquer moto, qualquer moto! Você já leu todos os livros do Brasil, do Brasil? Moleque, eu não assisti um Crepúsculo. Não assisti um. Eu sou casado, meu irmão Pô, quer achar mina pra assistir Crepúsculo Tá de brincadeira Se eu sugerir pra minha mulher Assistir Crepúsculo, ela termina comigo No ato Aí, Ribeiro Como é que acelera assim com vocês? Eu tô pra trás No gol Ah, Renato, tá fudido quando eu vou pro Rio de Janeiro E se tu empinar a moto, tu vai mais rápido Eu não vou saber fazer isso É só empinar a raba Analógico, esquerdo, pra baixo Analógico, esquerdo, pra baixo É só empinar a raba na vida real Me isolaram, mano Cara, próxima Ah, não é possível, cara Caralho, meteram Na segunda corrida eu já perdi o espírito esportivo aqui, galera Já perdi Se preparem que o Coringa vai chegar E não é o Dallaud E não é o Dallaud, viado Ele vai chegar aí já já Caralho, Coringa Caralho, Coringa Cara, o shape tá vindo sem responsabilidade nenhuma na corrida também Pô, mentira Caralho, Coringa Caralho, Coringa Caralho, Coringa O irresponsável o shape arts Eu sou sério, Tim, base a bota Ai, puta aqui, cara É mesmo, shape? Rapaziada, tá todo mundo em live aí ou tem... ou não? Não Tem gente com vergonha aí, mano Alguém tá fazendo live? Não Mas quem tá em live aí... O que é isso, Jota? O pessoal que tá nas lives das pessoas Vem pro caminho que é muito mais legal E eu... Não precisa, né? O cara é herdeiro e tiktoker, cara É a geração que não precisa de dinheiro Porra Ô Rico, eu vou mandar meus dois espectadores Ah, vai tomar Ô, manda aí Encerra tua live Quem puder encerrar a própria live Encerra tua live Encerra a própria live aí, gente Tem ajuda essa porra aqui, cara Me isolaram, me isolaram, me isolaram Meu Deus Alguém me joga no caralho, por favor Eu ia até que gostar Pô, eu tô aqui no limbo, mano Não tem ajuda nem pra ficar aqui comigo Caralho, Coringa Tem ajuda legal Caralho, Coringa Não tem ajuda nem pro dentro isso aqui, velho Não tem ajuda legal Não tem ajuda, não tem ajuda Não tem, não tem Oficial Oficial, não tem ajuda Não tem oficial, mano Vai passar não, otário Tô te falando, não tem, mano Tem ajuda legal Mas o Alan continua lá, Coringa O cara tá querendo ver O Renatinho tá na live do Alan hoje? Pô, hoje eu tô com sono, mano Hoje eu tô mais quieto Daqui a pouco eu vou ficar mais idiota Tá correto mesmo Eu tô no momento que eu tô com sono aí Eu acabei de comer, tá ligado? Cara, essa corrida aqui com três voltas sem ajuda é um absurdo, pô, completo Tem ajuda, tem ajuda Não tem, não tem ajuda Pior que não tem Não tem, mano Pô, cara, pô, não existe isso, velho Não tinha nem como colocar ajuda Eu já teria cheio, meu chato Pô, corrida de dois minutos sem ajuda Porque tomou porrada e acabou Tem sete mil pessoas na live Ô, Alan, vamos raidar a minha live aí, não? Pô, vou ficar te devendo, cara Me raid aí, shape Já quitou, hein, galera Perdemos um guerreiro, hein? Guerreiro! Se você me dropar aí uns três milhões de seguidores no TikTok, eu dou um raid pra você Se eu o quê? Como é que é? Me dropar uns três milhões de seguidores no TikTok aí que você tem Eu não tenho três milhões Vamos resetar, então? Eu tenho um ponto sete, meu irmãozinho É Depende? Já é milhão pra caralho Já é milhão É, um milhão só Pô, meu irmão, agora eu tô em décimo sexto de uma hora aqui Cara, de verdade, galera Na segunda corrida acabou meu espírito esportivo, hein, cara Não reclame de absolutamente nada que vai ser feito Não vai pegar meu cozinho, não Vamos pegar o vácuo dele, né? Eu vou pegar teu vácuo dele, é da fússia Vem, vem de vácuo Vem de vácuo mesmo O shape caiu mesmo, velho Ainda vai ser campeão Peguei, peguei Chupa, meu pé É verdade O shape ainda vai ser campeão, mesmo caindo Tá bom Nossa Cara, é otário Alan Não, não, não Cara, parabéns, cara A gente treinou o GTA aí hoje com duas corridas de merda, cara Tem que ser criticado, aí Parabéns pra quem criou o playlist Pô, duas corridas horrorosas pra começar Não, tem que ser dito Cara, eu estou com sono e as verdades vêm nesse momento Duas corridas de merda pra começar o GTA Tem que ser falado Tem que ser falado, tem que ser falado O nível caiu O nível caiu O nível caiu Duas corridas ruins Caralho, décimo quarto Otários, lixos, podres É, galera Perdi meu emprego Até semana que vem Falou É, é, é Não, o feedback tem que ser passado sempre, pô Feedback que você recebe e, pô Reflete O convidado já terminou na frente do Renatinho hoje? Já terminou na frente do Nimi Cassatan Nimi Cassatan Nimi Cassatan É um Cassatan mesmo É um da pronta aí pro dar tempo do Shape voltar Vim da parte do Alan, perfeito Legal Nimi Cassatan Sigam o exemplo desse cara aqui Não aperta X Não aperta? É, pro Shape dar tempo do Shape Oi Pô, mas ele nem entra no Discord ainda Agora, cobrança, tá? Eu fui muito zoado por isso Hum Já tá na hora de começar A gente falou a palavra Ah, eu não falo uma palavra, irmão Ele falou, ele falou Ele falou, ele falou legal O pior é que ele falou legal Não, ele falou do jogo crashou Na hora que crashou, ele falou Cadê o Shape? Eu vou te dar a resetar também Parabéns, atentado, botão O Shape falou alguma coisa? Não falou uma palavra, mano O Shape não falou nada Na minha hora aqui O Alvinho, cara a cara já, mano O Alvinho, disseram que tu tem a mania feia de mamar Mamar segurança aí Não Não, mas mano, cara A galera da minha família tem a mesma mania, tá ligado? Acontece, acontece É patológico Mas é só em datas questivas Tem que lembrar disso Natal tá chegando, Alvinho Ô Ribeiro Fala, meu querido Tô soltou do orelhas O que que tu é do reclame aqui? Do reclame aqui? Embaixador, sócio Conciou fundador Caraca Eu sou eu que respondo toda Eu sou eu que respondo as críticas a Blaze Eu sou o cara Caralho Porra, tá trabalhando pra caralho Porra E entrou Entrou, entrou Boa Essa daqui, ó Ribeiro É Explica aí pro Ribeiro O que que é o face to face Essa corrida aqui agora É uma corrida normal Só que nem um pouco normal Tu vai ir e voltar várias vezes Com um carro diferente Só que Terão 15 animais Tentando impedir a tua ida e volta Animais literais Isso Alguns são coelhos Um cachorro Um homo sapiens Esses aqui que estão no Discord Eu não entendi não Mas meu irmão Não tem nada que eu não desenrole Jogar numa corrida que bater É legalizado Obrigado a todos A gente não tinha sido pronto Pra qualquer desafio E a última vez que foi jogar Isso aqui foi há um ano atrás Rapaziada da Live do Alam Me segue no Instagram Pra eu bater 400 mil logo Pô, o cara tá pedindo seguidor Pra chegar 400 mil, pô Caraca Eu não tenho 140, pô Rapaziada do Instagram Do Ribas aí, ó Me segue no Instagram Esse filho é da puta Ai, eu acelerei na bora certa, cara A gente não jogou isso aqui, não Meu Deus Caralho Que filho é da puta Que bateu no carro Caralho Cara Ô, Gui Rez Eu vou te foder, Gui Rez Tô falando sério Caralho Cláudio é leite No primeiro carro, filho Todo mundo Galera, vai bugar o carro aqui, cara Me bateu Me bateu Não entendi Pô, o Laranja tá de sacanagem Quem é o Laranja, cara Esse animal, velho O Laranja me fodeu É o Jota, cara É muito burro, velho Vai foder os dois Aí ninguém passa, mano Por que que tu não deu uma fredinha, Alon? Pô, tem muito burro, velho O turco ficou lento e ainda ficou no meio da pista, porra Ficou lento Pô, burro demais Hum, caralho Tem que deixar passar a Cláudio é leite Tem que deixar Calma aí, cara Já jogamos Quem é que tá aqui comigo E o Luz aqui Jogar Eu até foge Mantê ela, mantê ela Mantê ela Mantê ela Jogou, beleza Agora não joguei Ai, pudeu, Luz Para, para, para Mantê ela Mantê ela Freia, freia, freia Freia ela Pô, tu é burro demais, Jota Não tem jeito Sai da frente 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 Super bom aqui na saída, velho Jota, se tu me derrubar, Jota Pô, de verdade, cara A tua noite vai ser uma noite mais triste Não, Cláudio é leite, não Não vou nem brincar com o Cláudio é leite, velho Pô, rapazadinho A verdade é que quem passou Falei Acho que não vai dar certo Só deixe meu rapazadinho Ah, pô, rapazadinho Pô, vai ali RICADinho, rapazadinho RICADinho RICADinho Pode segurar, rapazadinho Ai, chama Ai, chama Pô, RICADinho No meio da Face to Face Cês tão de brincadeira também, velho Pô, um segundo Pô, pelo amor de Deus, cara Isso é muito foda Tô escrito Tô escrito Manda no chat Vai ter o discote Pra mandar as corridas pra gente Vai, Lê Nossa, aí, vai Esse carro tem foguete? A lanta poucas hoje Tô um pouquinho mais verdadeiro, né Hoje Tipo assim Meio da Face Face Dá recadinho É o cacete, né Eu acho que eu não poderia Fazer live com sono, não, mano Eu sou muito verdadeiro Ser verdadeiro é ruim Tem que ser mais falso, entendeu Tem que falar assim Não, galera Recadinho Não chegar e falar Pô, cara Pelo amor de Deus Recadinho é o caralho Entendeu? É isso Eu tenho que Faz live com sono Eu sou facilmente cancelado Você é falso com o chat? Às vezes, pô Normal, né? Nossa, eu sou Jesus Caralho, a minha mãe pariu É um campinhão Ela pariu Cuidado que o Alan não gosta de Jesus Não é Deus que ele não gosta Valeu, né? Não, não gosta de... Arthur, não gosto de você, cara Pra deixar claro aqui, cara Legal É, mas a gente já sabe É, pô, então não fiquei Pra dar Jesus no meio, não É só falar assim Não gosta de mim Ai, caminhão Não tem problema Pode falar, quem foi? Quem falou? Rampas Olha, tio, você tá no meio da pista, cara Como assim, cara? Vários carros, rampas É, só rampa o cara Olha o Alan, olha o Alan Olha o Alan, que filha da puta O Alan tá muito par, mano Ah, já caí fora Ah, nem fudendo o Chris Vou conseguir me empurrar pra fora ainda Muito calurrão Muito calurrão Puta, que pariu Meu Deus Olha isso, cara Que isso, cara Peraí, cara Falando por cima aí, mano Olha o Alvinho, olha o Alvinho Agora que fui matar Fui vindo para agora O cara quer manobrar no meio da pista, velho Não é possível Não, mocha Opa Não, foi rápido Ah, cara, olha o Alvinho, cara Porra, Alvinho, não é possível, cara Porra, dizem que quando tu vai ficando velho Tu vai ficando menos burro Não, eu precisava, mané Não, mas a gente, meu Que isso foi o dinheiro, né Que caralho Começa a pegar os caras aqui, né, mano O dinheiro foi me estudar agora, filho Que loucura Meu Deus, Manel Porra Pô, Gui Red, não é possível, mano Pô, mas por que tu freou, cara? Pô, por que? Tem um carro na minha frente, né, cara Pô, tu acha que tem um sinal aqui na face to face? Sinal vermelho Para aí Para ali Para ali Porra Cara, eu estou com sono, irmão Com sono eu fico mais verdadeiro, beleza? Eu não consigo ser muito falso com sono, não Cara, eu não consigo ser muito feliz, galera Meio da minha direção, ó, tu, cara O filho da puta, cara Pô, não é uma galelinha Tipo, não é uma galelinha Tipo, não é uma galelinha Tipo, não é uma galinha Como é que ele fez isso, cara? Legal, legal O cara, havia nome, gente Olha lá Olha esse velhote, cara Olha esse velhote, cara Todo mundo reseta agora, junto, vai Ah, qual é, viado? Manel Cara, o caminhão Ele está derrubando o caminhão piroca, rapaziada É coisa de gênero Não, não é possível Ah, porra Ainda sobrou para ele Não derruba o caminhão piroca, gente Infelizmente, estão derrubando o caminhão piroca aqui, galera Vou ter que ver Alain broxou hoje? Fala na boca, mulher Assisti quatro rebaixamentos do Vasco, pô Tu acha que eu broxo com alguma coisa hoje em dia, cara? Pô, nem transar de que eu transo mais, cara Pô, o broxar, pô Não Pelo amor de Deus, pô Sacanagem, cara Mente inabalável hoje em dia Calma, gente Deve ter sido eu mesmo, seu arrombado Ah, não dá para o pessoal Valeu, Crisibundi, vamos me lembrar disso, Crisibundi Vamos me lembrar disso, Crisibundi Meu Deus Calma aí, Manel Pô, do dinheiro Se você me derrubar mais vezes, vai ter um inimigo, do dinheiro De verdade É a terceira vez É a terceira vez Se tiver na minha frente, vou derrubar também Porra, vai se fuder, porra Eu passando na moral Não tem jeito Não, amizade é o caralho Os caras vão ter inimigo hoje aqui É inimigo Eu vou resetar no caminhão pico Eu vou resetar no caminhão pico Não vai Magai, eu não sei se você está aqui no meu colo jogando por mim Se eu quiser eu vou, beleza? Vou tomar no teu cu Vai, Magai Ah, Luz Me derrubaram aqui, rapaziada Me derrubaram aqui Aí, ó Derrubaram o caminhão rampa mais uma vez Vou fazer o quê? Sim, derrubaram Não derrubaram não? Quer olhar aqui na live? Não Tá poucas hoje? Hoje eu tô legal É legal ficar uns dias assim mesmo, sabia? Falar umas verdades É burro, Jota É burro, Jota É burro Pega ele, Ribeiro Legal, Ribeiro É isso Peraí, mano Ah, eu caí Vai tomar no cu, pô É você Vai tomar no cu você Matei o personagem palha da rezadinha? Pode deixar Ah, quem foi? Ah, Luz Não Vai aqui Pô, mano Os retardatários do caminhão peru não saem dali Cara, ele derrubado, paizão Eu tô só ganhando o caminhão peru Eu tô caindo, mano Tô me derrubando Tô tentando manobrar aqui Tô tentando manobrar aqui, ó Caminhão peru chegando Ou sai da frente Tô tentando manobrar aqui Caminhão peru chegando Como é que ajeita o carro? Como é que ajeita o carro? Eu só vou reto, viu? Eu só vou reto Eu não vou pirar Hoje é bad Alan, velho Hoje é bad Alan na live, rapaziada Não tem jeito Boa, boa Ah, olha o carrinho Hoje é bad Alan Caraca, tá todo mundo desse lado Falei que eu quero reto Tem o bad Alan e o bad Stag Pô, tem motinho Ai, toma Vamo, vamo Puxa, galera, tem a pé, hein Vem Ribeiro Vem Ribeiro Que isso, Magalhães? E aí, rapaziada, vai vir ou não? Pode vir assim, cara Por que que freou? Olha o loot Olha o loot na caçada Renatinho, Renatinho Nossa, era o meu Olha agora, Renatinho Renatinho, não, Renatinho Vem, caralho Vem, caralho Deixa eu ser idiota, Manelo Caralho, não é possível, velho Mais um Mais um que deu animidade hoje É que tá na motinha já, mano Não, a motinha não pode fazer Pô, quem tá na motinha? É sempre o mesmo otário que joga calado Hoje o Arthur Vai tomar no cu Opa, opa Vai tomar no cu também Opa, vai Opa, opa E falaram que o convidado não se diverte no Facebook Cara, eu vou resetar com o maior prazer do mundo aqui, velho Ah, eu tô morrendo de morte agora Ah, tela preta Aqui vai ser a maior Olha que alegria Vai tomar no seu cu? Não consegui pegar o Arthur aqui, velho Nossa, eu vou conseguir de primeira Quem confia digita semen Quem confia digita semen Porra, rapaziada Tem outro carro rando Legal, legal Eu não vou passar com esse caminhão Ah, Lud, quase Ah, velho Não, Lud, que é isso? O Brasil Nossa, velho Relaxa, rapaziada Exenta ele Não, Brasil, sério Os caras tem que orar muito pra gente não passar esse caminhão Pô, vou ter que passar, velho Não, tô acurrando Moleque, sério Aí os caras tem que... Não passei, infelizmente Vou deixar chegar Vai virar um inferno isso aqui Vai virar um inferno isso aqui Eu passei de carro rampa sem derrubar ninguém Fique avisado Olha o chip Ai, você foi trouxa Não, pô, eu vim e... Calma aí, Anny Alguém conseguiu passar do Fiat Mobi já? Alguém já saiu do Fiat Mobi? Eu tô no Hydra agora Hum... Infelizmente Eu não entendo de carro Eu não entendo mais de carro pequenininho, cara Eu também não, velho Acabou de entrar nesse Onde você comprou, Ribeiro? Qual carro que você comprou? Eu comprei Eu não tenho dinheiro pra carro não, mas eu não tenho dinheiro que foi vibe não Tick tocker aí Eu juro, mano O único carro de pobre que ele conhece é o Mobi Alguém, oh, Alguém viu Falaram que ele sorteou um... Ele viu, ele não separa a nome Tinha um caminhão, cara Tinha um caminhão, ele não derrubou o caminhão Cala, eu já ouvi ninguém, cara Tinha um caminhão, ele não derrubou o caminhão Tinha um caminhão, piroca, nós tudo, pô Ai... União piroca, chefe Moleque, Brasil Sério Vamos juntar nossas pirocas, chefe Opa Cara, sério Não, não, não Não, não, não A gente tá atrás de mim, não me foda Caraca de piroca na base Tô passando só, cara Porra, tu vai falar piroca mais quantas vezes, cara? Porra, parece criança, porra Caralho Não, tem que ser falado isso Claro que tem Moto não passa, porra Porra, me derrubaram 40 Ele ainda tá de caminhão, cara Me derrubaram 40 O cara tá de caminhão, piroca A gente nem pegou esse caminhão, hein Cara, o povo me ama muito Vai, Nimi, não carrega Nimi Nossa Cara, você passou de dois caminhões Reserta não, mas eu tava mais coragem Já foi, já foi Quero pegar o caminhão rampa Caraca, que cobardia com a Renatinha, cara Olha só, os caras girando o carro do Alain, velho Ah, não, mano Que tristeza, velho Vou te derrubar Vou te derrubar Então, já prepara aí, já Vou te derrubar Ah, caralho Olha o Jota Cara, só eu tô pegando Tinha que resetar Qual que eu tinha mesmo Olha a tela preta, hein Ô, Nimi, pelo amor de Deus Deixa eu passar Nimi, agora é a hora de você fazer estoque Tá, onde o caminhão? Nimi, eu cheguei junto, Nimi Eu cheguei aqui também Nossa Agora eu tô com a Renatinha Aqui, mano Caralho Nossa, aqui é a capa Caralho Caralho Olha a laranjinha Olha a laranjinha Olha a laranjinha ali É legal, me deu o Alain Jota, filhos É o Manel Nossa, aqui é a capa O Manel tá de laranja também Ai, Manel, de novo Você não vai ver, né Não, 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 não Isso aqui é no GTA Online normal Beleza, beleza Passa de primeira Passa de primeira Passa de primeira Peguei na moto Peguei a moto Peguei a moto, porro Moto não passa, hein Moto não passa Ah, meu Deus Me matei depois da moto? Peguei Me matei, sim Ai, cara O shape caiu de novo O shape caiu Ih, tem gente de moto já Ele nem avisou que ele caiu Agora ele não avisou mesmo Agora não avisou, não Ué, é inacreditável A moto não é Acho que é uma moto melhor Irmão, tava atravessado No meio da rua, cara Peguei esse cara de moto Não, tem onde bater Se eu tivesse reto O Brasil tá parado na base Derbando os caras, velho Caralho, essa moto é uma merda Olha isso, André Moleque, olha o anime Olha o anime O cara se matou Ah, cara O que o anime Tá crachando o teu jogo, chefe? Caralho O meu deu merda antes de começar também O Renatinho, tá comendo poeira aí, Renatinho? Tá comendo poeira aí, caralho Só pra dizer que agora o shape quitou 100%, beleza? Ah, o shape não caiu? Quitou? Tu ligou pra ele agora, Brasil, pra saber? Coincidentemente foi depois de eu fazer embaixadinha com ele e jogar pra mim Ah, Celtão, não tá dos mais... Coincidentemente Boa noite, Bárbara Como é que a senhora está? Ih, quem é que tá já com o carrão foda? O Ribeiro tá em quinto, beleza? Tem que respeitar o convidado Tem que respeitar Ai, ai, ai Ai, filha de uma égua Opa Não, caralho Opa, o shape art está online, rapaziada Toma esse olé, filha da puta Caralho, mano, eu peguei toda a coisa que ela fez, maravilhoso Caralho, o Ribeiro vai passar, rapaziada O Ribeiro vai passar de moto, rapaziada Brasil, o Jota, passei a moto Passei a moto, passei a moto Acho que sim, porque eu não peguei nenhuma até agora Nossa, sério Nossa, tô de rampa? Puxedo, cara Ó, a moto toca Ué Caralho, mano Nossa Mano Vai me bater no que vai derrubar Pô, essa motinha é brincadeira, essa motinha aqui É muito ruim a motinha Ela é muito lenta, mano Celtão, eu peço perdão, Celtão Celtão, tremência, Celtão Meu Deus do céu Minha mão tá suada Cara, não teve uma vez que eu não bati de frente com o caminhão piroca Tá fudido, Brasil Você tá fudido, Brasil Você tá fudido Filha da puta, cara Filha da puta Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ah, perdão Fala porra na chance Valeu, cedo Só me foda, cara Tá muito legal Ô, Brasil Opa Obrigado, é bom Vou lembrar Ih, passei o outro carro já Passei o outro Empena, essa aqui empena é muito mal Ai, ai O convidado vai terminar na feira do Renatinho hoje? Vai, vai Celtão, clemência, Celtão Celtão Tô de carro fodão agora, hein Cara, o Celtão tá se jogando, cara Pô, podia passar aqui, né Nossa O que é isso aqui? Quero que você se foda Não, não Não quero que você se foda Não quero que você se foda Legal demais Não tenta parar, não Não quero que você se foda, não Vai tomar no cu, Motinho E aí, diz o que voa aí? Olha o Renato, mano Olha o Renato Quase, caí sim Olha o Renato Esse bagulho que eu tô fazendo no caminhão-puroca Não tem porra O que que tão fazendo com a tua piroca? Ixi Não tem problema, moleque Porra Que porra é isso? Caralho, velho Amalhão, filho da puta Opa Derrubaram o Lucão no final sim, velho Não tem ninguém de aniversário aí, não? Nunca fiz nada pro Lucão Nunca fiz nada pro Lucão, velho Não tem propósito, né? Eu tinha pra baixo É, do controle O Celtão é morto Aparece no canto inferior direito Nossa, levou isso Caralho Não levou três, filho E aí, gato? Cara, que bagulho genial que aconteceu agora O Celtão se jogou de proposta E aí É agora É agora Isso, cara, Cláudia Falou do vídeo Como é que é tu? Vai, tá... Foi sem querer, anime Foi sem querer, anime Foi sem querer, anime Cláudia Leite tem que passar Eu vi que o caminhão, sei lá, mano Uma hora Não, uma hora não Como primeiro Cláudia Leite vem de uma moto e fez esse carro Aquele... Ai Fiquei com o bug lá O bug vinho Ficou uma foto E os caras me desculpam de pior E os caras me desculpam de pior E eles estão derrubando toda hora Todo mundo riu Mas resetar é móvel, né? Eu fiquei no instrumento do caminhão e já passei O Renatinho ficou fudido agora, velho Resetei cinco vezes que eu resetou 20 A cabeça é teu guia boa Não vou passar nunca Não, não, você quer não Nunca não tem pirata Quem? Não tem como passar Você ia cantar outra música pra nós aí, velho? Tem, tem Fala outra música pra eu cantar aí que eu canto É isso aí É isso aí Aqui o seu coração me diz Opa Oi que olé que eu te dei, meu irmão Tem que cantar é isso aí Seu Jorge na Carolina Não, não, aí calma aí É isso aí Cara, o Jota é muito filha da puta, velho Mano, eu nem joguei pra cima de mim Eu tô reto, eu tô reto Cara, o Jota é muito escroto, velho Dá pra você ver legal como o Jota é escroto, mano Eu vou cantar o Matuê, então Eu partei de primeira no Caminhão do Piroga Canta um Chamuel aí pra gente, velho Elas querem a alma E mais um pra mim é 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 a alma E eu só vi uma bicha E eu só vi uma bicha E eu só vi uma bicha E eu o óculos e eu vi E ela bateria um palma Caralho, é o Matuê que tá aqui na call? Não, velho Para de me escolher Cara, essa música não valoriza o teu Tinder É, tem que ser um Chamuel, velho, pra valorizar Olha só, a música não tem que cantar, Brasil Que a gente já pediu mil vezes Quem é o puto desse carinho verde Pô, Renato, pelo amor de Deus Se tu fosse de Amado Lávia, era melhor Você acabou de fazer isso comigo e falou assim? Eu? 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 Eu fiz você? Não é possível Não, não, não Tem que voltar aqui Levar no geral Ah, eu me joguei Já sei, já sei, já sei Porra, Brasil, aí é foda Mas como é que começa o ataque que durou? Eu acho que sim Jota, né? Pô, esse caminhão piroca tá de sacanagem Cara, é muito caminhão piroca O cara só vai ficar parado, velho Vamo andar aí, velho Não ouvi o que você falou, cheiro Manda no grupo lá, velho Fui em 13º já, velho Que lixo 13º é bom Porra, mas eu tava em 13º, caralho Ludi, vamo Fantasma Ludi Há quanto tempo tu não recebe o 13º, Ludi? Não Seu puto! Seu! Pô, 13º não recebe há muito tempo, filho Ô, Maga Show Ai, Nat É o jeito aí no Fantasma Ludi O Ribo acho que ele tá me assaí é sacanagem Mas ele tá negando Ah, mano, cara Fugiu o carrinho da minha frente Ele tá se negando, Renato Pelo amor de Deus, cara Eu não vou negar Vai se forra Porra Tá arrumando um monte de merda Você me vira a cabeça A Alcione que tava no nosso pod hoje, né? Tá Delei, delei Não tinha necessidade, Manel Não, Manel, não, Manel Pelo amor de Deus, Manel Não tinha necessidade, Manel Não tinha necessidade, Manel Não, Manel Quando eu chegar Não tem necessidade Não tem necessidade Não tem necessidade Não tem necessidade O cara O cara O cara Não tem necessidade Ah, não é possível, parece que eu sou burro, mas eu não sou, velho. Ah, vai no seu ruim. Não é possível. Ah, tá vindo mais pirata. Tá vindo o Manel de novo, cara. O Manel simplesmente tá riscando oito vezes. Gênio! Não! Não! Olha esse! Me leva, Lugero! Me leva! Me leva! Calma, Brasil! Calma, Lugero! Olha que bagagem ele fez! Não é possível! Não consigo passar desse carro, velho, que é o carro mais fácil de tudo. Por favor, Manel! Por favor, Manel! Caramba! Caramba! Ele é feio? Tu não viu meu saco ainda. Desculpa! É isso? Desculpa! Agora, passei! 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 O pai é brabo! Não tem jeito! Tinha passado o Manel ali. Não, 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 não. Cara, não dá por... Por todos os anos! Tu fez pior comigo, Aline, beleza? Pô, velho! Tem 10 minutos já, velho! Segura, segura, segura que o Lucão tá vindo, cara! Pô! 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 Eu não posso perder essa disputa, Joaca! Pô! Pô! Ah, veio o cara! É o Vingos! Roubou, 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 roubou mesmo! Pegar! Fala que vai roubar a Lua aí! Eu sei imitar também, eu sei imitar o Shrek, mas só quando ele fala burro no primeiro filme! Só quando ele fala burro no primeiro filme! É assim ó! E aí, deixa o cara fazer imitação aí. Já fiz, já fiz. Aí é foda. Ué? Não dá pra repetir, não? Caramba, pô. Só uma vez, só uma vez, só uma vez. Nossa, salvou reto essa porra. Não, não tem o que fazer, tá ligado, né? Pô, a noite inteira esperando imitação. Tá muito estranho o jogo, tá ligado? Eu sei fazer também o Valdemorto, sabe o Valdemorto? Ah, o Valdemorto vai ser na final lá. Puta que me pariu. Vai daqui, velho. Vai daqui, velho. Ah, o Valdemorto é imitação do Valdemorto. Não tão, cara. Eu falei que eu sei imitar, não que eu vou. Não, eu não consigo passar desse carro. O J caiu, rapazé. É, ninguém tá afim, né? Chama o convidado pra cagar na cara dele. Ah, peraí. Dito isso, tu gosta? Cara, esse cara, rampinha, rosa, vai tomar no cu. É o Aline. É o Aline. É o Aline. É o Aline, é o Aline. Galera, tenha pé, galera. Cara, imagina o Caminho chegando, ouvindo alguém pra me chamar o cara de O Aline. É muito pico, é isso? Cara, fiquei batendo em ninguém, né? Cara, passei dessa merda desse carro. Cara, pelo amor de Deus, vira aqui essa... J, você caiu? Peraí, Manel. Eu sou casado, Manel. Quem é esse carro laranja que tá atrapalhando a brincadeira? É, eu sou casado. É o do Blaze, pô. É o J... J, está a Play, sabe? Peraí, Manel. Os animais? Não! Ah não, você é um bosta. Esse rosa é um bosta, rosa é um bosta, rosa é um bosta. Falei, falei, falei. É um anime, é um anime, é um anime. Peraí, Manel, eu sou casado, Manel. Peraí, eu sou casado, Manel. Peraí, eu sou casado. O que que ele tá fazendo pra ti, Rogério? Eu não bati nele, pô. Ele tá entrando aqui no meu meio aqui, cara. Que isso? No teu meio? Ele tá entrando no meu meio, cara. Mas vai ver, é convidativo, pô. Pô, o Alvinho também, Alvinho também. O Alvinho é velho e sem sentimento, beleza, Alvinho? Filha da puta, cara. Você não encostou em mim, velho. É, é, mas tu foi pouco filha da puta, né? Ai, resistente, hein? Ai, bati. E... É... Caralho, o cara me batiu. Ele caiu sozinho. Deve ter ido muito longe. Não. Vai se viajar todo mundo, vai se viajar todo mundo. 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 Deixa eu passar, caralho. Não, tu veio botando na minha bunda. Eu vou tentando se viajar todo mundo. Não. Eu não sei a letra nisso, mano. Você que sabe. Não. O que significa ele tá cantando em inglês? Não. Não tô entendendo nada. Ou é a inteligência artificial que tu tá usando? Que isso? Isso. Ok. Isso. Isso. Muito fácil, beleza, galera? Easy, easy. Acabou. Faltou ele chegar naquele auge dele. Isso que é foda, tá ligado? Ananana. 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 Caminhozinho pra mamãe calazona, filha da puta. Caralho, que cara desgraçado. Ai, cara. Olha que perigo. Olha que perigo isso aqui, velho. Não consegui foder ele, mano. Mais um morreu pro gás, galera. Ô, Ribeiro, canta aquela assim, ó. Menina veneno, meu pé veneno. Ah, essa eu sei, né? Não vou cantar. Caralho, meu carro perdeu o escapamento, perdeu tudo. Cara, eu só volto pra pista em segundo. Cara, o Cláudio Alete tem que acabar, velho. O Cláudio Alete até vai, mais dois é foda. Que porra é essa comigo, cara? Ninguém precisa de padrão. Cada um com a sua beleza. O seu pau. Não, peraí. Ué. Não é pra quem quiser. Rapaz, posso dar uma informação do meu pau pra vocês? Não. Não pode. Não pode. É melhor evitar. Ah, conta aí, cara. Por favor, mano. Não, o cara não quer e eu... Não, melhor evitar. Melhor evitar. Melhor evitar. Sandra Bullock. Grande, dona Rose. Sandra Bullock. Sandra Bullock. Ih, peguei o caminhão que fode os outros, hein? Ô, shape, você consegue mandar uma mensagem no privado? Porque o grupo não está carregando pra mim, por algum motivo. Esse carro é muito ruim. Puta que pariu, ó. Obrigado. Ô, Ribeiro, só restou alguma coisa, Ribeiro. Só um, então. Depois dessa eu não vou falar mais porra nenhuma. Tem capuz ou não tem capuz? Tem capuz, claro. Não é possível, velho. Claro que tem capuz. Cara, eu tô com o trio elétrico da caveira, mano. Vai tomar um outro carro. Ai, caralho. É, o trio elétrico é da Claude Elite, mano. Esse aí. Não, 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 não. Beleza, minha. Deus é bom todo tempo. Como é que faz o carro voltar pra linha? Essa moto é uma puta. Que isso, cara? Pô, de novo essa motoca, velho. Tava claro. É essa moto. 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 É essa moto, velho. É muito fraca, velho. Não, todos os carros são duas vezes, mano. Exceto o último. Tô rebocando o Mackzera. Tamo junto, Mackzera. Reboquei. Pô, essa moto não dá. Ainda de Messias. Reboquei, reboquei o Mackzera. Não dá pra ele usar Mackzera aí. Tem que mudar pra Magaxô, mano. Isso é verdade. Ui. Ah, não. O que é isso? Aí, Mackzera vai se foder. Ele tem paraquedas no carro, velho. Que porra é isso? Eu? Tu me fodeu? Eu que sou o culpado? Eu? Não, mas é porque o que me irritou é porque... Eu tô tiltado. Pô, eu tô mais N.C. ainda, quer ver? Eu tô tiltado. Eu tô tiltado, cara. Se divertir. Moleque, se eu quiser se divertir... Vai, primo. Primo, não cai não, primo. Calma aí, calma aí. Lá vem o N.C. Lá vem o N.C. Calma aí. Tu não vai cair, calma. Por favor. Vem, vem comigo. Vem comigo, mãe. Pode mandar o Brasil tomar no... Não, mas é o primo. Meu Deus. Oi. Quem foi esse que pula? Porque ninguém me avisou que tem um carro que pula. Eu pedi para você reiniciar e resolveu? Sim. Aparentemente o Sheik veio me chamar no privado porque o teclado estava com problema. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Eu parei para ele trocar o USB. Ah, não. Ah, não. E resolveu, né? Ah, não. Ah, não. Ah, não. Meu amor de Deus, cara. E resolveu, legal. Por favor. Deus, você disse que era bom todo o tempo. Isso aí acontece comigo quando o meu controle está conectando. Caramba, dá uma bolha desse cara aí. Muito foda, irmão. O que que o Rivas falou agora, cara? Onde está a banca? Deus, você me disse que era bom todo o tempo. A arena toca na blusa, parada. Por favor da banca. Iu. Tamo junto, Maczera. A arena é game, não. Cara, que susto. É, irmão. Não, por que que ninguém me disse sem um carro que fura? Eu nunca me mandei. Porque você não pegou ainda, eu acho. Filho da... O cara é sac... Pó. Eu não falo nada errado, mano. Pois é. Não. É. Você escolheu um atalho? Sério, gente. Se demorar muito aqui, eu vou me atrasar, velho. O que 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 tu tem? Barmitsa, hoje. Mas o Barmitsa é de tarde. Vocês tão rindo do Barmitsa, eu não achei que... Vai ser hoje, né? Olha o Alan. Ah, não, mano. Caralho, velho. Juntos, Maczera. Ah, vai ser. Valeu, valeu, valeu. A primeira tela preta, cara. Eu também tenho uma tela preta. Tela preta ninguém fala, é isso que é foda. É eu ou tu, filhão. É eu ou tu. Vamos ver quem tem o motor mais potente? Pô, a tela preta é gigante, velho. Ah, essa tela preta tá absurda. Você já foi num Barmitsa para o Brasil? Eu não. Eu tenho curiosidade. Renato, vai tomar dentro do teu fundo, cara. Pode, Renato. Por isso que o Renato é chamado pra Barmitsa, tá vendo? Pode, Renato. Pode, Renato. É só abrir o paraquedas, Alain. Pode, Renato. Não sabia se tinha paraquedas. É, Gato. Tem algum problema comigo, né? Outra tela preta, aí acabou. Tamo junto, Nassau. Por que o Borges tá na cara? Que bizarro, moleque. Que bizarro, cara. É verdade. Três corridas, três NC, velho. Caralho, velho. Três corridas merda até agora. Três. Dois. Ah, mano. Três corridas, três NC, velho. Eu tava em terceiro no meio da corrida. Lamentou, parecia até o Mario Bros morrendo, mano. O Jota, perguntaram se tu tá furando tua vizinha. Não entendi aqui, gente. Para com isso aí. Aí não, aí não. E a mulher... Não, não entendi, tá ligado? Que isso, cara? Essa história tem que acabar essa história aí. Eu nem sabia que você tinha vizinha, mano. Nem sabia que você tinha mulher também. É, a história do mercado ainda. Que isso, Alvin? É, cara, tá indo longe demais essa história. Meu Deus. Que isso, Alvin? Alô, Gabriel. Não faço brincadeira, não é? O JP já mais fazia isso, velho. O que isso? Cara, eu vou ter que virar um ventilador pra mim um pouco. Ô, Renato, você me compra um cooler? Tem que botar um ventilador atrás do meu PC pra ele não explodir? Ele vai tentar. Ele vai tentar. Ele vai tentar. Ele vai tentar. Ele vai responder pra caralho. Hoje você não vai conversar muito com ele, não, velho. O Renato toda sexta-feira não conversa com ninguém, velho. É. Ô, Alain, tu tá com quantas pessoas em live agora, Alain? Um pouquinho mais de 100. Fala pra mim quantas, mais ou menos? Um pouquinho mais de 100 ali, um pouquinho menos de... Não, ele não tá respondendo ninguém? De um bocado. Tem menos de 10 mil. Tem, pô. Ele tá com 8.498. É impressão sua. Ô, rapaziada do Alain, esse Alain não deve ser tão carismado quanto o meu, não, rapaziada. Vamos ouvir pra mim, né? Eu não acredito nesse ano. Vamos ouvir pra mim, gente? Eu faço vídeo pro TikTok, Instagram... Você mutou o Shaper? Não é possível. Eu faço... O Shaper tá mutado pra mim mesmo, viado. Caralho. É, Lucon, Lucon. Ele te mutou legal. Pô, boa noite, Shaper. É. Tomaram mesmo, hein? Tomaram. Olha o Shaper no meio, não. Caralho. E eu falando que o Shaper não tava falando com ninguém aqui na minha live, velho. Eu achei que o Shaper ia me taxar agora. Eu tava assim, mano. Eu? Mano, eu... Eu não faço ideia porque rola a minha... Cara, eu não lembro também porque não, Shaper, pra ser sincero. Isso, velho. Ah, eu lembro, eu lembro. Foi por conta de ontem. Tu lembra porque também. Mereceu. Mas cara, tu não mutou depois? É, depois eu... Acabei minha live, né? Ai, silencio, silencio. Ai, silencio. Ai, silencio. Ai, silencio. Ai, ele começa a cantar e ninguém para de falar, mano. Parabéns, mano. Cara, ele cantou na frente e ele começou a cantar. Brasil, aparentemente, tu não tá olhando a... Eu tô sim. Depois dessa aqui eu vou tomar mais um golinho da minha cachacinha. Não, duas três. Tava escrito duas ou três voltas. Tô brincando. Tô brincando. Muito obrigado. Ai, tá. Chega o cara junto. Hum, esqueci de acelerar na hora de acelerar. Pô, o Coringa tá com a gente há mó tempão ali. Ah, Coringa é fantasma, Brasil. Porra, Brasil. Eu só entrei nessa porra desse GTA que disseram que tinha o Coringa. Eu tô duro, velho. Nação, pega ele, nação. Ô, Viu, tu bateu ali em mim? Não, não. Porque não pareceu, mas eu falei. Olha o Alan, cara. Cara, vocês vão pagar uma conta muito séria agora. Coisa, coisa, coisa. Ah, gente. Galera, aqui a verdade é a seguinte. Tomei três N6 em três coisas aqui. Eu vou pro entretenimento, beleza? Acabou. Aqui é full entretenimento o foco agora. Eu vou te chutar os caras. Obrigado aí. Belo tubo. Belo tubo. Belo tubo? Ah, mas aí, como é que eu ia saber? Nem encostei no JPLAYS. Ah, Deus. Nem te encostei, Jota. Todo a respeito. Pô, eu acho que tá com a ajuda então. Que isso? Câmera cinematográfica? Caralho. Caralho. Abusei, né? Fudeu. Aí o primeiro vai se fuder a um lugar. Sabia que o Alan tem 23 cm de pica. Tu corre as? Não tem tudo isso, não. Caralho, mas é real? É, bem grande. Não, isso aí é menos do que a realidade. Não, ele é pelo tudo mesmo? Depois do real? Legal, legal. Não, pô. O Jero caiu. Caralho, bagagem, velho. Eu caí também. Eu caí também, Lud. Raspa na esquerda. Obrigado, Vax. Ah, meu Deus. Fudeu. Calma aí. Meu Deus, fudeu. O que que tá acontecendo aqui pra mim? Nossa senhora, eu passei ainda. Nossa, me salvaram. Meu Deus, como é que eu passei isso, cara? Como é que eu passei isso aqui ainda, velho? Caralho. 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 Foi sem querer, Matinho. Pergunta da minha vida. O Jero caiu? O Jero caiu em cima de mim, caiu. Aí na corrida aqui, o anime tava atravessando. Caiu? Caiu. Caiu. Vou tirar. Eu fui de... Pode não. Ô, Ribeiro, o que você se sente sendo o convidado mais piroca que já colou aqui no DT7? Vai tomar no cu. Que isso? Que isso. Isso responde muito. Vê seu sentimento. Não é que eu tô... Eu tô... Eu tô com remédio, mano. Às vezes eu sou mais piroca. Opa, perdeu. Eu tô tiltado? Eu tô tiltado? Eu tô tiltado? Eu tô tiltado? Explica-se mesmo, eu tô tiltado. Radical, calma, Radical. Meu Deus. Cara, olha o MacGyver, cara. Caralho. Vai tomar no rito, cara. 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 Alvinho. Cuidado, velho. E o último. Perdão, Crazy Bang. Só um Totó. Não, eu perdi o equilíbrio. Não, eu perdi o equilíbrio. Não, eu perdi o... Fazendo gracinha aí, né? No dinheiro. Gracinha, né? Eu acho. Eu sou bem, irmão. Ai, Arthur! Pô, Arthur me deu um Totózinho. Foi mal. Não, você fala que o Arthur te deu um Totózinho. Porra, e foi isso mesmo, shape? E na minha cabeça foi isso que aconteceu. Alvinho, cara. Alvinho. 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 Vai tomar. Srago eu te agitando. Tô por fora. Gaios. Sai a Ninho. Sai a Ninho. Tipo laranja. 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 Ah, não promete essa quantas atrasarinha. Não vou acabar isso. Não vou acabar isso. Não sei se eu tô certo, mas eu desconfio que você ia falar isso. Eu bati alguém no... Eu bati alguém no... Pelo amor de Deus, Alvinho. Pô, Aline, você é muito ruim, na moral. Calma, Aline. O Flamengo vai ser campeão brasileiro, Aline. Radical, cuidado, hein, Radical. Pô, rapaziada, deixa terminar em último. Tem o Renato, Rivas, pelo amor de Deus, é impossível terminar em último. Tem o Renato, é impossível terminar em último. O moleque quase que ajuda e me fodeu. Caralho. Radical. Vai na frente, Maga. Caralho na cabeça, meu. Legal, 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 legal. Deu tudo certo. Agora dá uma freadinha, Radical, uma freadinha só. Só uma freadinha, Radical. E aí, pode, mano. Bateram aqui, bateram aqui. Oi. Pô, velho. Tá chegando mais, tá chegando, gente. Tá chegando, gente. Tá chegando, gente. Cara, o Radical, ele teve a manobra de gênio mesmo. Eu não tô errando, mano. O que? O que é o Gereck? O que é o Gereck? Caralho. É verdade. É verdade. O Cadrasto Fala também. O Cadrasto Fala. O Cadrasto Fala. O Cadrasto Fala. O Manel tá mutado tem três meses. Vamos fazer isso. Não tá não, pô. O Alanto mutou o Manel. Cara, como é que pode? Eu sou tão incompetente. Deu bom, deu bom. Vai pra mim. Can't forget. Tu tá ouvindo o Manel falar, mano? Oi, caralho. O que que eu vi, mano? O Gui Regis. Ele só tá ignorando. Não, nem me poteou o Gui Regis. Batou... Nossa, batou no chão. Eu tô mutado. Calma aqui. A ajuda é muito forte. Eu consegui... É pro bem, é pro bem. A gente vai passar. Não, mas não vai, não vai. Eu não tô pegando, vai. Eu não sei andar nesses tubos dele. É, de fato, perdão. Foi inacreditável, Gui Regis. Meu carro tá muito lento, viado. Que isso, mano. Meu carro não chegou no do Lucão, não. Eu sei que... Eu sei o que tá acontecendo naquele quarto. Que recuperação foda, tá? Bizarro. Eu terminei atrás do Renato. Tô duro. É, o Manel tava mutado mesmo. O anime estragou minha corrida. Tu gostou da traseira do Renato? Algumas semanas já nela. É. Foi desde aquela vez que ele tava spamando o Guerreiro. Que problema, o... Caralho, o Manel tava mutado ao tempo mesmo. Merecidamente também. E não alcançando o Guerreiro. É isso que é foda. Foi um dia engraçado. Tem umas quatro sexta-feira que foi isso aí, velho. Não, não tem quatro. Tem mais. Tem mais. É que ele não jogou todos literalmente. Tem dois meses. O dia do Manel Guerreiro foi o que tava lá na casa do Tony, mano. Tem uns dois meses. Foi. Foi mesmo. Não, foi mesmo. O Manel tá mutado dois meses. Tem dois meses. Tem dois meses, pô. Tem dois meses, pô. Caralho, ele é igual. Não sentiu falta, pessoal. Não sentiu falta do Manel, pô. Caralho. Aí que a gente vê. Legal. É que a bagunça é tão grande que é difícil sentir falta de alguém, né? O sapo cego, esse NC que eu consegui aqui é tipo Nice Champion? Sim. Isso. O sapo cego é muito foda. É no cu. É no cu, né? Entendi. Meio que tu tomou no cu. É. Não, não tomou. Calma. Gente, eu tô aqui pela diversão, né? Todos nós. Mas quando é que começa? Ah, pra mim tá legal. Ah, então tá ótimo. Vou tomar mais uma hora de cachaça. É importante. Tu completou alguma corrida? O importante é a amizade que a gente faz no caminho, rapaziada. A corrida da vida, né, meu irmãozinho? Sou um vitorioso. Fica tranquilo que até o momento você tem o mesmo número de títulos no Brasil. Cachazinha pro santo, mas um gole só, rapaziada. Quem volta essa Fórmula 1. Esse traçado pra Fórmula 1 a chance da merda é 102%. Pô, tem uma curva ali em cima que esquece. Alguém sabe uma frase legal pra falar de tomar uma cachaça? Alguém sabe uma frase legal? Tipo, no topo do monte... Tá ligado essas frases? Aqui no Nordeste falam muito. Tipo assim... Eu não bebo. No alto da colina, o berrante vai tomar no cu e é Flamengo nessa cor. Aí não, aí não. Flamengo! 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 O que é isso, Ludiero? Pô, Ludiero, aí não dá e você tava calhando. De novo, Ludiero? Eu nem encostei você agora. Na minha tela encostou. Ô Ludiero, qual que é o pior aí que eu não entendi? Ah, agora já era, irmão. Agora você perdeu. Desculpa. O Renatinho tá em segundo, viu? Vai chego aí, por favor, mano. Elefante na água. Ganhou? Que sacanagem. Eu nem encostei no Renatinho, beleza? Não encostou, não. Não encostei. Ah, Ludiero, aí não. O que que tá com isso, cara? Meu irmão, na moral, cara. Pô, assim, eu vou bater em todo mundo agora. Aí, o Renatinho... Não, o que é isso? Eu bati em todo mundo, irmão. Todos, todos. Todos vão ser punidos. Todos, todos. Eu não tenho nada a ver com isso, mano. Pô, de verdade, impossível não ter certeza de propósito isso aqui, velho. Entendeu? Que conversa? Ah... Bati em todos, né? O Renatinho tá muito puto, cara. Vai querer testar minha H-Sense, Alvinho? É isso mesmo? Eu não tô ouvindo essa corrida, animal. Pera aí. Puta não, Renatinho. Jura, Renatinho. Alisson, meu lindo. Caralho, Renatinho. Tu tá em que lugar? Não. Tu tá em sexto, puto! Ah, mano. Caralho, os caras... Parece até que é uma corrida isso aqui, mano. Foda, né, mano? Tá abundando a vida, né? Pô, cadê a diversão, entretenimento? Faz uma piada aí, Renato, filha da puta. Pô, cadê? Faça, Renato! Foda-se! Foda-se! Foda-se o Boston Sun! Foda-se o Boston Sun! O gigante do Jardim! O gigante do Jardim! O gigante do Jardim, né? Nossa, eu errei o traçado. Ele... Caralho, só no canto... Jura, é... O Brasil... actos que eu te bate mais uma panca na minha, demo? Não te bate. Não, bateu legal, mas... Eu vou ficar no limbo infinito aqui, sem ver ninguém, o que 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 tá acontecendo? Eu vou ficar no limbo aqui também. Ah, Fred, hein, Arthur? Alan, encerra tua live, me hide aí, por favor. Pode deixar, cara, dá uma seguradinha só de 10 minutinhos que vai pra aí. Mano, eu dou até 15 pra você, mas mais 15 pra mim é a folga tua já, tá ligado? Entendi. Caraca. Dá uma divulgada no Instagram lá pra mim, pô, marca nos stories, pode ser? Ah, fácilmente, me hideando, filho. Caralho, é permuto? Virou troca-troca, filho. É, dá roupa, dá roupa, dá pra ajudar a roupa. Tô olhando o chat isso aqui. Calma aí, Renato. Por favor, Renatinho, eu não fiz nada com você, mano. Por favor, é por favor. É que eu não tô entendendo se desespero em você, velho. Ele é milionário já. Eu tô fudido, eu falo muita merda. Eu acho que a P&G quer fazer patrocínio comigo, porra. Eu tô ligado, tá? Eu sempre aqui na boa. Como sempre, né? É uma coisa de adulto. Não foi você que acabou a corrilha do Renatinho? Tá dirigindo bêbado. Eu gostei você, Guedes. De leve. Eu não sou igual o Renato que dá um Fiat Mobi de aniversário pra namorada, não. Cara, papo reto. O Renato não gasta menos de 15 mil por data comemorativa. Não, é. Na hora do presente, ela... Eu dei um frigobar, mas eu achei que era coco. Aí eu comprei uma TV LED de 5 mil polegadas. Porque é isso mesmo, velho. Porque é isso mesmo. Eu vou dar um apê no Guarujá. Cara, acho que ele... Ele me coloca daí e fica assim, vamos dar presente não que tá foda a situação? Ela fala, tá bom. Aí eu compro um chocolate e ela fala, você cai pro sertão só. E é chocolate? Não é nem soufflé. É chocolate... Souflé? Souflé. Souflé, mano. Souflé, souflé. É que eu morei na França, né? Vocês não falam. Ah, aí, aí... Puxou o... Tomaram ele pra Cidade do Mara pra eles. Qual que era a Cidade do Mara? Ah, vai tomar por dentro do cu, velho. Não te bateu não, né? Não, não. Não, 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 não. Eu não ouvi o que eu pergunto. Eu não ouvi o que eu pergunto. Proto Luso? Acabou minha corrida, velho. É, ele não falou com a Cidade do Mara. Ô, mano, tô no Lumba aqui. Lá não chega. Meu carro quebrou, velho. Meu carro quebrou, velho. Não, mas dessa vez eu não vou tomar um nice Friday. Ah, não. Tem um cara que eu tô vendo que ele tá quase passando pela segunda vez. Tem uma volta, velho. Ele deu uma volta em mim. Tem quatro, prazer. Parei o carro aqui, velho. É, eu também, velho. Eu, literalmente, parei. Passei a primeira aqui. É, eu fiquei com medo que o Brasil ia vir. Não, mas o Brasil foi adulto, velho. O cara é uma gaiva. Eu vou botar no teu clima, velho. É, não chega a ser, não, velho. Eu não costumo a ser, não, Brasil. Até agora. Puxa, você sabe demais. Eu vi que os papaios tira a mão aqui. Falou de mim aí, meu irmãozinho. Vamos lá lá pra falar aqui. Eu tô te defendendo, velho. Eu tô te defendendo, velho. Não, não, não. Não se refere a mim, não. Eu não gosto de Flamengo isso também. Eu também não gosto. Aí, não, Renato. Espera, eu te gosto. Não vou chegar no Flamengo, gente. É porque tem aquela música que é assim, não. Ai, gente. Se você pensa no Flamengo... Ele me impensou ali um pouquinho. Eu não encostei, mano. Eu juro. Flamengo, Flamengo, relaxa. Não, mano. Obrigado, Brasil. Cara, que correr do honesto, todo dia. O velho pagou a cota aqui. Você pensa que Flamengo é time. Ele é muito velho. Sempre boa aquela do lado da Conlude, velho. Tô comprando aquela Conlude lá, porra. Pô, compraria, mano. Se ela tivesse com 15 centavos na conta. Que isso, Macaife? Que coisa? Uma, 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 uma vez Flamengo... Calma aí. Eu voei, filho. A conta tá aberta, né? Eu voei, velho. Eu olhei pra trás e tava no céu, porra. Pô, o hino do Flamengo não dá pra deixar ele cantar, não. É o meu melhor prazer ver o brilhado, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer uma vez Flamengo. O Flamengo até morrer. Não, não. Agora o quê? O Renatinho acabou de montar o Discord total. É isso. É isso. Caralho, eu tomei novo champion de novo. Eu acho que o jogo tá bem, parabéns. Novo champion. Novo champion. Fica tranquilo que agora é impossível eu não pontuar, tá? Na próxima corrida. É impossível, assim, ó. É impossível, não. O Ribeiro, tu consegue botar aquela da... Que assim? Um Joelma lá. Eu vou tomar. Não, ela... Eu só não quero cair pro Brasil. Todo mundo sabe que é... Vai cair... Vai cair... Eu, Renato e Ribeiro, é certo de cair no meu time. Por favor, o timezinho bom, mané. Meu Deus, eu só quero um time bom, cara. Cara, vai cair eu, anime, Renato e Ribeiro. Vai ser isso. Vai ser isso. Ainda dá, velho. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que vai ser isso. Eu só quero cair um time bom. Aí seria o time entretenimento, pô. Ô, Jota, eu não queria... Eu não queria tornar nesse assunto, mas estão falando de chocolate aqui. Não tô entendendo. Vai começar o show, hein. Vai começar o show, hein. Não, eu não queria, tá ligado? Vai começar o show, hein. Mas eu sou o convidado, tá ligado? Melhor deixar o Super Brasil. Esse espada, cara, tem que ver a ideia, aquele... Cara, vai ser GP1 de novo, viado. A gente, vamos trocar de GP1? Troca aí o Super, cara. Ô, bota Super, ele vai ficar de preso. Todo mundo fica excelente, só a gente vai escolher e troca um tipo de coisa. Não, só dá um toque pra direita, só dá um toque pra direita, deu. É, eu... Pô, mas desse é pro Ruiz, viu? Aí foda-se. Mas é um carro diferente, pelo menos, hein. É um toque pra direita, hein. Todo mundo ouviu. O foda é que se não tiver alguém que for no banheiro, sei lá Pô, não é possível, cara Se não consegue ficar quieto pra um falar, porra Filhos da puta Obrigado Não, deixa a porra do shape falar, cara Porque toda hora alguém fala por cima Obrigado É, mas aí o Lucão fala, o Arthur fala Ninguém escuta ninguém E falam que eu tô rindo É só trocar pro carro da direita Um toquinho pra direita na seta E é isso, velho Pô, obrigado Agora pode falar aí, Arthur Fala aí as tuas merdas Não, alguém tinha que explicar pro Lucão aí Meu Deus do céu Olha o meu time, cara Ah, eu tô no Brasil No time do Brasil, cara Rapidinho Rapidinho Ribeiro, no veículo Dá um toque pra direita, mano Você vai escolher o Wagner Cara, eu não entendi nada que você falou Mano, eu, Manel, Radical e Arthur, velho Ó, Lan, você pode fazer o silêncio falando de cada vez, por favor Qual que é o carro mesmo? É Wagner Vamos pra direita Vamos pra direita Vamos pra direita Acabou, aqui acabou. Não foi, né? Não, meu time é inacreditável, velho. É complicado, complicado. Eu não prestei atenção. Ele apertou duas vezes. Mas aí também, né? Tudo bem, o convidado tá liberado. Ô, 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 Ribeiro. Esse modo aqui vai ter uma área azul que você tem que estar dentro no final da contagem do tempo, beleza? Esquece. Se tu morrer, tu vai ficar assistindo. O tempo tá lá em cima, ó, o reloginho. Cara, ele é lamentável, velho. Pô, tem cinco semanas eu fiquei no time do Brasil em três, cara. É, pra bater nos outros? É isso? Pô, chefe, desculpa. O meu time tá uma sacanagem, chefe. Eu tô com o Ribeiro, Jota e o Brasil, ó. Eu tô com o Arthur, com o Manel e com o Radical, cara. Eu não sei como o Jota não sumou pra você ganhar isso. Tô longe, você vai ganhar. Eu vou jogar Sani, eu vou jogar Sani. Não, perfeito, perfeito. Cadê, cadê? Cadê o Otário Azul? Cadê? Cadê o Otário Azul? Cadê? Cadê o Otário Azul? Cadê? Ô, Ribeiro, tu tinha um rosa, tá? Tu não bate em rosa, não. Cara, esse Wagner gira muito fácil, velho. Essas áreas de vermelho e vento... Eu não consigo enxergar com o do carro. Eu não consigo enxergar com o do carro. Se liga na minha tática. Um escurinho, velho. Moleque, o cara é que pegaram o melhor carro. Ele gira muito fácil, esse Wagner, velho. Um escurinho do cinema. Peguei o que é, gente. Peguei o que é. Quase enxerguei o Renato. Quase enxerguei o Renato. Opa! Se explodir, fodeu, é? Explode se ficar fora da zona. Não, mas se ficar se batendo, é isso que eu tô falando? Não, não, não. Aí não. Tá, mas vocês pensam que o Flamengo é time ou não? Não, não. Cara, ninguém liga pro Flamengo, tá ligado? Não, liga sim. Na verdade, todo mundo liga porque o Brasil é pro Flamengo. É, eu sou. Que isso? Calma, calma. Tô olhando meu chat, cara. Pô, cara, tem uma coisa que eu tô confugindo muito agora. Você também? Nossa, o Brasil voa muito. Cara, eu cheguei no limite. Eu cheguei no limite. Vambora. Vambora. Que fioxa, que fioxa. Quem quer o verdinho? Deixa eu falar um negócio pra vocês. Eu ia mutar o Discord, aí eu ia falar assim. A minha tática vai ser, eu não vou ficar dentro do bagulho até o último segundo e vou entrar. Acho que aí eu esqueci de entrar e morri. Essa é a tática certa, de fato. Como você tem que entrar. Nem sempre, cara. É, faltou um detalhe no meu plano. E o Gero se sacrificou pra me... Não foi a intenção não, o anime. Só a palavra só. Valeu, Alan. Valeu, Alan. E você falando aqui. A equipe dele é boninho. A equipe dele é ruim. 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 A minha vó trouxe um balde de pastel, cara. Que isso, né? Pô, isso que é presente. Mas eu já comi muito pastel. Come mais, caralho. Mais o quê? Mais o caralho. Boa, Arthur. Vambora, vambora. Vambora, Brasil. Meu time é um fracasso, velho. Meu time é o Lúcio Flávio dos times aí, segundo certeza. Meu time é um fracasso. Ah, brigadinho. É, segundo certeza meu time é um fracasso. E... É, um... É um... Tô me vinte e três esse futebol é dele? Eu tenho que fazer a equipe ali. Ué, eu tenho que fazer isso. Que que eu fiz, velho? O que eu fiz, velho? Ah, vem radical. Ah, não fui. Vem radical. Vem radical. Vem radical. Vem radical. Cara, o que foi? Um v, um v, um radical. Radical. Um v, um v, um v, um radical. Radical, é um contra um contra um contra um, Radical, vai dentro. É um contra um contra um contra um, pô. Ah, Radical, tu vai cabaçar. Boa, Radical! Eu avisei, Radical, que era 1v1v1, agora tá 1v1v1. O Mark River é o seu único rival aqui, o Jota. Todo respeito ao Radical, hein. Ô, Radical, teu único rival é o Maguire, o Jota é um cocô também. Eu queria que a brincadeira fosse só esse jogo aqui. Tem como não? É muito mais divertido. Você não gostou daquele vai e volta, não? O vai e volta é legal também, vai e volta é legal, mas de resto... Não, Radical! É muito cabaço, não tem como, pô. Não, Radical! Não, Radical! Não, os caras são muito bons, cara. Eles são bons, pô. Eles são bons, pô. O Maguire, tu é um caceto novo, caralho, que que é isso, moleque? 1-9-0, mano. Moleque, o Maguire é o melhor jogador da história desse jogo aí. Esse carro aqui é hitbox dele diferente, não é possível. Boneco do Jota, do Bucketide. Mano, simplesmente apareceu o Jota e o Maguire de... Não, o Jota e o Radical de lado para o Maguire, pô. Não, não estava de lado. O Maguire não bateu no Jota, pô. Ele nem bateu em mim. Mas ele bateu no Radical que levou o Jota. Não, não, não pegou, não. Desculpa, O'Brien. Eu tô falando que eu tô falando. Obrigado, obrigado. O jogo não deu espaço. Ô, Manel. A hitbox dele é bem maior. A chuvidade, então, em Shakeheart. Oi, fala. Eu queria que você me mandasse esse nude que você mandou aí para a rapaziada. Cara, pior que o Manel mandou mesmo no grupo, velho. Ele mandou, cara. Ele mandou, velho. Ele mandou, ele mandou. Vamos, time rosinha. Virou meu papazinho de fundo do grupo. Brasil, tu é o time rosa há quanto tempo, Brasil? Hã? Tu é o time rosa há quanto tempo? Aqui é a rosa storm. Cadê todo mundo com nique rosa? Toda semana o Brasil tá no rosa. Cadê meu chat com o nome? Cadê meu chat com o nome? É, aqui é o time rosa. Bora, verdinho. Caralho, olha o que é. Olha o bagaiza, cara. Já deu no alvinho. Já deu no alvinho. Cara, eu fiquei de fora na primeira. Eu fiquei de fora na primeira. Brasil, lado a lado. Bonito. Eu morri também. Ele morreu, ele morreu. Ele morreu, ele morreu. Ele morreu, ele morreu. Ele morreu, ele morreu. Ele morreu. Legal, galera, legal. Legal, legal, galera. Legal. É um ex, a gente tá lá pra mim. Quatro pessoas na primeira. É, foda. A gente levou alguém, pelo menos. Foda que eu tenho algo de um bóbulo, o Diário e o Cris. E aí, Arthur? Não, eu sei, mas eu tô falando em geral. Tá grande, hein? Tá aqui fora. Legal. Legal. Legal, galera. React, você morreu? React, React. É só o Arthur, galera. É perigoso ainda. Cuidado, é perigoso. O que não é perigoso? O Arthur que não joga limpo é perigoso. Esse joga limpo no mano direto, ele sabe. A maior mentira da história. Pô, peraí, gente. É o maior sacanagem. Me difamando na frente o convidado assim. Ué, mas isso não é coisa de mulher? Calma aí, JP. É. Aqui eu não cheguei, galera. Cheguei no último segundo. Vem, chama. Aí tá viva nessa porra aí. Me roxa é uma vergonha? Pô, você descobriu agora, cara? Uma reunião de participantes é uma vergonha. Tá pegado, Ribas? Nossa, eu não entendi esse convite. Olha só, meu jogador. É, pra quem quiser, pra quem luta e quem tem fé. Cara, é rosa, é rosa, é rosa. Como é que eu ia dentro do burrito e vai deixar porque não era um rosa? Mas é que eu me fudi ali, velho. É o Richard. Olha. Tem quantos mortos já? Puxa, fala que o Wagner é grande, moleque. Na equipe roxa tem um só. Fracassados, fracassados. Não é grande não? Esse um só. Aí o Arthur. Arthur joga ali. Arthur vai ficar. O que é isso? Eu tá indo. Ai, eu sei. Bora, time rosa. O time rosa tá com o 4, rapaziada. Cuidado com o rosa. Não, agora você encontra o rosa. O time rosa tá com o 4, rapaziada. Bora, bora. Joga tudo. O Brasil tá jogando ali. Ué. Ih, o Brasil caiu. Quase que o Brasil vai de ralo. Se eu faço o Wagner, eu tinha ido. Agora o Arthur vai de ralo. Meu Deus. O Arthur ficou. Legal. Bora, time rosa. Bora, vamo, vamo, vamo. Bora, perdido. Bora do nada, cara. Bora, o Magarro. Cara, tu bateu à toa, Arthur. Rola, não. Bateu completamente à toa, pô. Tá o Luigi agora. Caralho. Caralho. Não tinha nenhuma necessidade. O Magarro, mano. É o Magarro também. O Magarro tá vivo ainda. Cuidado. Eu tô dentro? Eu não sei se não tô dentro. Tá, tá dentro. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, verde, rapaziada. Boa, mano. É, legal. Timo rosa. Valeu, galera. O Lujiro levou geral, velho. E aí, time rosa? Winners? É, 1v1v1 de novo, galera. Valeu, valeu, valeu. Mais um 1v1v1 aí. É, 1v1v1, né? Sim, pô. É, 1v1v1, né? É, porque o Brasil é café com leite, pô. O Brasil pode fuder o laranja também. O Magarro foi pro x1 com o Shape e ninguém vai chegar. O Lujiro não vai chegar. Chegou sim. Não chegou, não. Olha o Brasil como é que vai, velho. Cuida dele, Shape. E é muito foda. Cuida dele, Shape. O Magarro já sabe o que faz. Caralho foi que... É, abunto. O Magarro é que eu te zero, hein? Cadê o Magarro? Do outro lado, a pé à direita, Shape. Aí, aí. É um subeixo, mano. Me manda o Magarro, beleza? Perfeito, perfeito. Shape and, Shape and, Shape and. Ah, porra, porra. Vamos, Brasil. Ó o Brasil aí. Tem que respeitar a qualidade de Shape and. Caralho. Eu vivi pra ver o Brasil sobreviver até o final, irmão. Bora. Ele sobreviveu semana passada, pô. É, pô, semana passada sobreviveu. É o Magarro. Também foi só isso, pô. Vamos, caralho. Foi mal, time roxo. Fica na minha rodada ali, ó. Ô, time roxo. Vamos confundir. Ah, vamos. Agora é a vez do roxo. É só bugadinho, é só bugadinho. Agora é a vez do roxo, tá? Cara, o roxo não vai ganhar. Fica tranquilo. Vai sim, pô. Calma. É complicado. Quase que o Magarro vai conseguir driblar ali. Quase, calma. Muito bom. O velho escuro quase não dá pra ver, filho. Não. E, pô, roxo e rosa, nem bato em roxo, velho. Você nem quer quem. Não precisa bater. O Jota, Milabresa. Descobrimos que o Jota é... O Sarela e o Alegras. Daltônico. Não, Shape, é difícil. Nessa escuridão aqui. O Jota é Daltônico, rapaziada. Acabamos de descobrir. Cara, o Reebok jogou muito bem, tá? E subduzou pra caralho. Jogou bem, jogou bem, jogou bem. Jogou bem, jogou bem. Por que você tá falando como se eu fosse a criança? Porque você é a primeira vez que tá jogando, pô. E normalmente as pessoas são ruins. Você não tá sendo. E o Brasil é como se fosse toda vez a primeira vez. Isso é um logírio. Não, não, não. Ontem é minha segunda vez. O Alan é toda vez a primeira vez. O Alan vive no mundinho dele, do Summoner. Exatamente. O tempo dele. Eu morri de primeira agora, Lando. O Alan tá ligando. Tem nada em mim. É bobão. Pronto. Bora de bozinha. Bora que bora. Faz o seu que eu faço mesmo. Beleza? Não, porque a gente é um time, pô. A gente tem que ter tudo junto. Pô, mas é um time pra você, pô. Eu jogo carreira solo aqui. Tá explicado, galera. Tá explicado. Que isso, Alan? Saudade de roxa e de laranja. Meu merda. Saudade de laranja. Foram bons tempos, né? Pô, caiu o óleo pra caralho. Quando meu time me valorizava pra todo mundo. Foda. Caralho. Beleza, Lando, Brasil. Vamos. Moleque, se eu tivesse perto da ponta, eu não tinha visto. Eu não tinha visto não, velho. Eu vim pela escuridão. Eu vim viajando. Vai, Ludeiro. Bora. Deixa eu fugir, Chris e Blades. Espera. Opa, dá pra levar. Dá pra levar o verde. Dá pra levar o verde. Dá pra levar o verde. Opa. Cuidado, velho. Cuidado. Laranja foi. Laranja foi de bobo. Boa, Riba. Boa. Caralho, Cris. Coisa não matando. Faz o verde aí. Óbvio que não. Tá evoluando aí, galera. Bora, Timorazinha. Vamos que vamos. Não vou chegar ainda longe pra caralho, moleque. Que fodeu, galera. Não cheguei de novo, velho. O Richard está aqui. O Richard está aqui. Eu tô calculando muito mal o tempo aqui, velho. Eu tava muito longe de ver o carro roxo, irmão. Isso é impossível de ver o carro roxo. O que aconteceu com o meu time, cara? O último rádio. O tempo tá muito rápido, velho. Calculei errado. Calculei errado. Mano, o ship bateu sem querer, velho. Não bate não. Não bate não. Não bate não. Baitou. Tu falou assim, eu não vou chegar. Aí eu fui olhar pra tudo. Tá indo muito rápido esse tempo aí, velho. Calculei errado. Eu falei que tava muito mais velho. Vou me envolver, mano. Valeu. Eu bati. Eu não quis bater no ar. Você me encerra a safe, mano. Eu bati. Não sei, mas é porque na merda dali. Você só me votou. Mas eu não tava do lado. Eu vou rebastar. Eu não tava do lado da safe. Eu tava do lado da safe. Eu não tava nem longe. Eu quase não cheguei. Caralho. Nossa, tá muito longe. Nossa. Agora o time rosa. Caralho. Que que é isso, Brasil? Chegou muito cedo, hein? Chegou muito cedo, hein? Quase esse quarto. Quase esse quarto. É só que o carro do Ribas é muito pesado. Ah é, vocês tão querendo dizer agora que eu tô indo bem porque meu carro é... É, exato. Pra mim isso é choro, né? Caralho, de qualquer vida, mané? Ih, caralho! Ah, então olhando, fiquei feliz. Moleque, tem esse carro que não dá pra ver, mano, olha isso. Mano, no roxo não dá pra ver, cara. Jogam bem um round pela chat? Pensar, por causa de vocês. Que isso? Meu Deus do céu. Quase que o Brasil me jogou sem querer, mano. Não, ele me falava sem querer. Ah, é tudo sem querer também. Vamos, Brasil, vamos que vamos, Brasil. Eu quero ficar nesse jogo até amanhã. Eu tô confiante, esse é um problema. Esse bode é bom pra cá. O local tá vivo, acho que tá vivo. Claro, tá muito pequena pra isso tudo, gente. Vai morrer uns três aí. Ai, fica mais fácil se você se basear com o tempo do jogo. Que delícia! Olha que delícia, cara. Pô, esse bode tá de sacado. É o Arthur, é o Arthur, é o Arthur. Gente, gente, gente. Galera, aqui é 2v1, pô. Só matar o Shape aí, cara. Não, vocês estão jogando bem, irmão. Calma aí, não fala assim no meu ultimate, não, valeu? Boa, obrigado, cara. O Shape Arts é muito líder, impressionante. Meu Deus do céu, olha o meu time, velho. Chegou na final de todos e não ganhou. Olha o meu time, velho. Cuidado, o Shape atrás de tudo. Eu tô à esquerda, Shape. Não é possível. Ah, galera, aqui acabou. Vamos, Rochão. Radical, o trabalho é seu, Radical. Permanece no trabalho, Radical. Meu Deus do céu, Radical foi driblado. Eu confio, eu confio. Aqui você tem ganhado o Brasil. Meu Deus do céu. Tem muito tempo. Radical. Vocês vão perder o Brasil, velho. Meu Jesus Cristo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Caralho, essa Brasília. O Radical é muito ruim, mano. 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 Caralho, velho. Os caras são muito ruim, mano. O Radical é o simples bem saindo da safe, ele tá amarelo. Pula dele aí, porra. Ai, ai, cara. Pera, o Radical é muito ruim. Brasil, Brasil, Brasil. É loucura isso, velho. Muitos caras são... Os caras são muito ruim, velho. Mano, não acredito. Eu vivi pra ver o Brasil chegar até o final duas vezes. Vai vencer quatro. Perfeito. Brasil, Brasil. Muitas poucas pessoas chegaram no tripit, Brasil. Esse é o momento, velho. Nada como bons teammates, né, Brasil? Eu te ajudo. Ah, porra. É isso, Jota. Caralho, mano. Eu não acredito que aconteceu isso, velho. Cara, pior que eu acredito pra caralho, velho. Eu acredito muito, cara. Eu só precisava de um time melhor, shape. Perfeito, perfeito. Não é nenhum time melhor em habilidade, né? Mas um pensamento, uma mentalidade... Eu venci quando você falou não fala mal do meu Brasil. Valeu. Valeu, eu venci. Perfeito. Valeu, eu venci. E o Radical querendo me rodar nessa primeira cifra. Valeu. Enquanto o Alan fica com a mentalidade de atacar os teammates dele... É, eu tô jogando sozinho. Eu tô jogando sozinho. São todos ruins. Eu te ataquei. Vai. Vai. Vamos, porra. Vai pro caralho, Alvinho. Dá pra puxar o tripit aqui. Que que é isso, cara? Não, se eu meter o head-trick aqui eu vou tirar o caminho. O Radical tá me esquindo, mano. Que porra é essa, velho? Dá pra meter o head-trick. Ele tá muito longe ele aí, velho. Tá muito longe ele aí, velho. Uma guyver. Passa direto. Nossa, uma guyver ali quase. Como é que... Cara, eu calculei a... Muito errada. Beleza? Bom é você quem passa a segunda. Exatamente isso, velho. Eu sou bom. Vé, que bizarro. Pô, também... Também foram os quatro seguintes agora. Porra. Já é demais, velho. Não vou chegar por causa do Alain, galera. E ele vai. Ah, eu tinha chegado. Não cheguei também. O Alain, filha piada em me matar e morrer, mano. Eu tinha chegado, mano. Pô, Arthur. Pelo menos eu faço alguma coisa de útil, cara. Não perco que nem um cabaço, beleza? Quer dizer, eu perco várias vezes que nem um cabaço. Bora ver, velho. Não confio, Brasil. Eu te cheguei, chat. Duas vezes. Duas vezes. Duas vezes. Que isso, cara? Estatisticamente ninguém me derruba tanto do Alain, velho. E ele nem tenta. Não, eu tentei sim, cara. Não, não. Mas você não me derruba de fato. Alguém caiu. Tem um anel voou, velho. De calma, Júlio. Não foi o pro anime. Está vivo, Brasil. Está vivo, Brasil. Está vivo, Brasil. Só tem Rigo e mais um virar nessa porra. O Brasil não foi virar nessa não, velho. O Brasil ainda assim vai dar mais. O Verdeinho está todo vivo. O Brasil estava do outro lado e passou, velho. É simplesmente o Brasil, o beligou. O Iluminado. Por que ninguém está confiando no Rigo? Tem um tempo, tempo. Meu Deus. Chama o Alain. Não, não, não. Eu te tirei um monte. Strike pra caralho. Strike demais, filho. Que lindo. Queria ter visto a tela do Radical, cara. Levanta o meu, velho. Uma pena que agora vai dar Magyver. Nossa, mesma pena. Eu ia embora, Brasil. Valeu, Brasil. É o Alvinho, mano. Olha o Alvinho. Olha o Alvinho. Ah. O que o Alvinho fez aqui agora é... Que legal. É o Alvinho. É o Alvinho. Não, cara. Ele só foi andando pro lado, velho. Tem cima a porra, velho. Porra. Porra. Ele entregou, velho. Ah, Radical. O que aconteceu? O que aconteceu? Olha o Radical. O Radical. Ele tirou e... Não tem como, velho. Não tem como, velho. Essa aí é uma... Essa aí é uma... Essa aí é uma... Obrigado, Pedro. Mas aqui... Só tem imbecil, velho. Obrigada, acho que já vi, velho. Cara, que engajado. Rapidinho, Lugueiro. Rapidinho, Lugueiro. Que jogadasco, mano. Caralho, Lugueiro. Você morreu igual eu. Eu sou bem idiota. É bizarro. Viu um buraco e se jogou. Falou, pô, um buraco. Vou me matar. Não, eu não vi. Aí que tá. Eu não vi. Você nem tentou, mano. Você só se jogou. Aí eu perdi os sentidos. Não, eu ia fazer a volta ali. Só que a volta deu errado. Agora, por que que você morreu na segunda rodada? Eu morri tentando tirar alguém. Você morreu se matando. Você viu um buraco e falou. Vou me jogar. Pobre dia. Foi tipo assim, deixa eu tentar derrubar esse cara. Não errei, não deu. Desculpa, mas morrer no segundo round ainda não... Team Rosinha, Team Rosinha. Uma vez em seguida eu a lancei, mano. Vamos que vamos, rapaziada. É, o cara... Resetorismo, né? Vamos lá, vamos lá. Bora, Renato. Resetor mental, Team Rosinha. Resetor mental. Vamos lá, Linepla. Vamos ganhar essa porra. Vamos lá. Alain é o caralho, Radical. Com todo respeito, Radical. É muito difícil enxergar esse mapa aqui. Cara, eu acho que ficou muito claro que o pior jogador do Sumo é o Alain. É, é o Alain. Vai, faz a sua graça, cara. Cara, deve ser a terceira vez que o Alain me morre. Me morre. Me morre desse mesmo jeito. Pede ajuda pro Shaper aí, Brasil, pra ver se você ganha o seu merda. O Brasil ganhou uma sozinha. Eu ganhei duas, irmão. Uma foi totalmente na minha conta. É, não, não. Uma foi totalmente na conta de dois. Dois idiotas. Que eram do meu time, inclusive. Desculpa, a verdade é essa. A verdade é essa. Uma foi na conta do Shaper e uma foi na conta de dois idiotas. Pô, o Alain não chega nem na final, filho. É o pior teammate. É o pior teammate que já existiu. Caralho, eu tenho que falar a verdade, cara. Não tem que ser importa porque é do meu time, não, pô. É, não chega na terceira safe, pô. Pô. Legal, mano. Cara, como é que tu me levantou? Tu é carro rampa agora? Esse carro rampa é legal, cara. Pô, tem Rota que tá me contendo. Eu fui tomando no cu, hein. Devolveu o Alain. Vem, Alain. Por favor, Alain. Não! Errou, pô. Você joga no cu, Alain. Cara, joga no cu, Alain. Olha o Jota aí, ó. Cinema no cu. Você rampou no meu carro. Difícil. Cinema. Cinema. Cinema puro. Cinema puro. O Jota rampou no meu carro e foi embora. Cara, nunca vi isso, né? E eu olhando esperando pra ver se ia dar tempo o bagulho do... Ah, foi tardinho, cara. Que isso, cara? And I wanna cry. Boa. Moleque, eu tava parado lá no meio desde, sei lá... Vai embora, vai embora. Fiquei fora, fiquei fora. Fiquei fora aqui. Radical ficou fora também, Radical. Radical. Me girou ali. Não, essa foi a azar total, essa foi a azar total. Caralho. Cara, me girou ali no meio, mano. Que azar, velho. Eu fiquei de fora porque eu girei o anime. Ah, mas cara não, velho. Que que foi, shape? Vamos suave, vamos suave, cara. Eu tô aqui tranquilo, cara. Olha o Manial caindo sozinho. Que cara eu tô falando? Meu time é composto por imbecil, velho. Você não acredita em mim? Isso é muito legal. Eu juro por Deus. Morre aí, bairro. Ah! Vamos junto! Ah, legal. A vida do Sheik passou já antes dos olhos dele, mano. Não, não. Eu tava suave. Tu deu um giro no Ale, é legal. Ele pulou na safe, mano. Ele pulou na safe, velho. Falei cagando. Para, Bertin. Vamos lá, rapaziada. Quem é isso? 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 Tô confiando pra caralho, viu? Acho que eu calculei errado aqui, viu, família. Nossa, a lã. Vai chegar, vai chegar. É o pai! É o pai! É o pai! Não! Legal! Legal, legal, time! Te dá pra caralho! Traz pra gente essa, Ribeiro. Traz pra gente essa, Ribeiro. Traz pra gente essa, Ribeiro. Tirei o Sheik. Que regis? A gente tirou o Sheik fui eu. Que regis? Você tá com a aura de vencedor, que regis? Mais uma vez. Rapaziada, rapaziada, juntem contra o verde. Oi? Simplesmente um chão. Se o verde ganhar, acabou? Ué. Pô, o time lá, a gente tá roubadíssima aqui nesse número. A lã, por favor, acelera lá. O chão desapareceu aqui, mano. Meu Deus! É, o chão geralmente desaparece no terceiro. Não na área vermelha. Não na área vermelha. Simplesmente acabou o chão. Cara, tem muito calma. Mano, olha o tempo agora, hein. Que regis? É você que regis. O laranja não morreu, mano. O cara tá vivo no final. Agora vai morrer muito, pô. Simplesmente o duelo, né? Nossa, peste. Ah, que mentira! Eu tava dentro, velho! Ah, o laranja não morreu. Me roubaram, cara! Me roubaram, cara! Aqui foi um 9-0, velho. Eu fiquei dentro. É você, Maga. É você, Maga. É você, Maga. Não vale o título. É tu, eu não. Não vale o título, velho. Não vale título, não. Tá dois a dois. É três rodadas, já fez quatro. Só não fica de lado. Só não fica de lado. É melhor de quatro. Não fica de lado. Acabou, velho. Só tadinho do rigor. É, é melhor de quatro, é assim. Nossa! Caralho, caralho! 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 Compramos o juiz, otário. É muito bom o seu sistema, Jota. É muito bom. Alô, laranja. Beleza, disse o flamenguista. Disse o flamenguista. O papo reto, o time rosa tem três flamenguistas, né, mano? Sim. Por isso que o time rosa tem três flamenguistas, né, mano? Sim, por isso que o time rosa tem três flamenguistas, né, mano? Não tem jeito. Você tá chorando muito pra um juiz que... O time rosa é uma seleção, por favor. Se você pensa que o time rosa é time, o time rosa não é time, Cara, eu tô com um flamenguista, um corinthiano e um vascaíno, pô. É meu pisadelo. Não, isso é corrupção. Bora, bora. Rosa é time... Bora, time rosa. Não, não, não. Não ganha, rapaziada, não ganha um, rapaziada. Não ganha um, rapaziada. Não ganha um, rapaziada. Se não for o verde... Se não for o verde, eu estou ok em dar a vitória. Mas é pra ser pro verde, velho. Não, não. Mas o verde vai ser. Não, não. Mas o verde vai ser. Não, não. Não, não. Entendi. Eu vou aproveitar o roubo. Cara, infelizmente perdeu, porque o sistema é foda mesmo, né? O futebol é foda, irmão. É o Libertadores agora de boca aí, mas... É, moleque, quer mais título, porra. Tá bom, cara. Vamos focar no rosa, então? Fazendo o convidado ficar triste aí. É focar no Flamengo, senão vocês não conseguem, né? Se não focar no Mengão... Se não flocar no Mengão... Colocar? Colocar, caralho. Colocar, caralho. Colocar, caralho. Colocar? Colocar, caralho. É mesmo o caralho. Demais. Tomar no cu em laranjinha. Tu acha que vai me derrubar? Arthur! Tchau, Arthur! 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 O bagulho quase desapareceu quando eu tava em cima dele. É, Arthur! Foda, né Arthur? O bagulho vermelho começou a piscar na hora, mano. Eu fiquei desesperado. Pô, primeira vez que eu me sinto como Alan. É, primeira vez, né Arthur? Não deve ser a décima terceira, né? Que tu morre que nem um idiota, então não. Pior que não é, pô. É, o Arthur é meio difícil. Mano, todo mundo que joga contra o Rosa joga pra ganhar, mano. É bizarro, mano. Ah, toma o teu cus, Brasil. Ai, caralho. Vamos focar o Rosa aí, rapaziada. Fudeu. Fudeu. O Brato não chega não. Fudeu, foda, Brasil. Foda, 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 Foda. Foda, Foda. Foda, Foda, Foda. Foda, 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 Foda. Foda, Foda, Foda. Brasil, eu preciso de você, Arthur, Brasil. Eu preciso de você, Arthur, cara. Não é possível, Arthur. Parabéns, Alan. Mas eu preciso de você, Vivo, entendeu? O Renato quase foi embora, mano. Tu é mais importante, Vivo. Puta, que pariu, cara. Caralho, legal, mano. Obrigado, mano. Pô, eu não acredito que a gente... Pô, não é possível, mano. Eu vou morrer sem chegar de novo, velho, do tempo. Não vou chegar nem fudendo, velho. Aline, Aline. Meu Deus. Olha o Maniel aí também. Aline, Aline. Aline, Aline, Aline. Aline, Aline, Aline. Aline, 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 Aline. Aline, 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 Aline. Aline, 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 Aline. Aline, 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 Aline. Pelo amor de Deus. O time não... O time não... O time... Não, o time... O time verde... O time rosa é seleção. Pior time da história? Pior time da história. Eu já tô feliz, Ribas, eu confio em você. Caralho, olha o Alvinho, cara. O Alvinho nem... O Alvinho nem cantou. O Alvinho passou perto. Cadê... Cadê... Cadê o verde? Ah, o Alvinho é um rosinha. Uau, deu um rosinha. O que que é isso? Não, acaba. Se o rosa ganhar, acaba. O rosa primeiro, pô. Tudo errado. Deu tudo errado. O time verde tem que sacrificar alguém pra matar o Jota, pô. Tu é gaúcho, mano? Tu é verde? Ele é... Ele é gaúcho. Eu sou gaúcho, pô. Eu moro aqui, mas não sei. Caralho, tá toda hora mexendo. Tá fechando. Gente, não entendi. Eu sou o Catarina. Boa. Legal. Legal. Não mataram o Jota. Não mataram o Jota. Acabem com o Jota, rapaziada. Aqui eu sou o Jota. O Jota é time. O Jota não é time, não. Por que o Jota? O Jota é do meu time. Foi um prazer. Calculando mal. O Jota é foda. Não vai chegar não, cara. Caralho, rapaziada. O Maguire ganhou. Moleque, o Maguire ganhou de novo. Eu ganhei três e você contou duas. Isso que é foda. O que o Jota fez aqui? Foi inacreditável. O carro demorou a acelerar, tipo assim, só te demorou. É foda, mano. O Jota é foda, cara. O Jota é o campeão moral já. O Jota é foda, mano. E o Laranja que não ganhou nenhuma ainda. Nem o Rocha. Nem o Rocha. E o Rocha tomou dois e um do Brasil. Laranja, vamos reagir, Laranja. Foi bem agora. E se o time Verde e Rosinha... Peraí, peraí. Se o time Verde e Rosinha derem Ré agora pra os dois se decidirem? Eu acho que o Maguireiro. Pô, tá 3x3, cara. É verdade. Tinha que ter um jogo do Roxo contra o Laranja. É, vamos fazer isso. Esse jogo aí é Série B. Beleza? A gente já ganhou moralmente, então... Pô, deixa de ser competitivo um pouquinho. Pelo amor de Deus, cara. Eu me jogo, mano. Caralho, pare de ser competitivo com o povo, cara. Caralho, cara. Vamos jogar uma pipocada. Vamos jogar uma pipocada. Deixa o Roxo contra o Laranja aí, cara. Não, você pode jogar, mano. Cara, o moleque é muito competitivo, cara. Tem bagulho patético, cara. Olha lá. Numa dessas, o Maguireiro fica vivo e ganha, entendeu? Não, cara. Só o Maguireiro se jogar também, cara. Eu vou ficar fora. Só se jogar em geral. O Jota é muito forte, tá vendo? Cadê tu então, JP? Vou pedir. Eu já tô fora. Eu já tô fora. Já tô fora aqui. Cadê o Verde se jogando fora aí? É tu aqui. Cadê o Verde se jogando fora aí? Sai, Renatinho. Sai, Renatinho. Ah, o Rosa entrou. Renato saiu, Renato saiu, Renato saiu. Ah, eu saí também. Eu vou me matar. Olha o Maguireiro. Olha o Maguireiro. Legal, legal, legal. É Roxo contra o Laranja. É Roxo contra o Laranja. É Roxo contra o Laranja. Faz amor aí. Só que o Rosa tem que morrer também. E aí? Vai morrer. Deixa o convidado brincar. Não. Mas relaxa. A gente joga o Rosa pra fora. Relaxa, relaxa. O Rosa não vai ganhar não. Eu vou com ele. Vou levar ele. Vou levar ele. É isso aí, Maga. Boa, Maga. Não vou que levar ele. Não vou que levar ele. Valeu, Maga. Valeu. Tu tentou pelo menos, Maga. NT, 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 Maga Show. Começa que a Série B não sumou, galera. Então aqui é o Laranja e o Roxo contra o Rosa, né? Começa a Série B e nesse momento... Desculpa aí. Eu sou o novo horizontino. Quero ver o Alan. Bora botar... Né? Eu sou o novo. Vou só o novo aqui. Vamos na Liga agora, velho. Quer que o Alan botar... Vai até botar na tela do Alan. É... Quer que o Alan botar respeito no nome dele. Então fica, que é isso, que é aquilo. Vamo junto! Essa é a UEFA Conference League, essa aí. Pera, essa aqui é a Europa League. Não, nem a Europa League. Não, nem a Europa League, isso aqui é. Isso tá mais comum por isso daqui. Sem Europa, o Ribeiro ganha essa porra e não joga muito bem. Isso daqui é a Conference League e tem um... O Alan e um Mbappé. O Saltão foi, viu? O Saltão foi aqui de ralo, cara. Hum... O Rocha não é time, não. Agora dá pra tirar o Rocha. O Rocha é seleção. Cara, junto um laranja e um roxo e um rosa aí, você mata os dois, pô. Os três. É o time roxo. Ficou com o Sérgio, cara. Ficou com o Sérgio, cara. Ficou com o Sérgio, cara. Caralho, eu pulei meu carro aqui, cara. Ludira, vai dar merda, Ludira. Cara, imagina se não o Mbappé do caralho e o Ribeiro ganha essa porra aí, mano. Se o Ribeiro ganhar... O Ribeiro é o juiz do jogo aí. O Ribeiro é o árbitro aí. O Ribeiro é o árbitro aí. Como é que vai ser o trabalho que a gente vai fazer, Radical? Isso daqui é uma primeira vez pelo Rodrigues. É onde ele tá aqui. O Ribeiro. Alô, ele não foi! Não, vamos chegar. Ele já não chega. Ele já não chega, ele já não chegou. Meu Deus, Alan. Esse modo é muito legal. Eu tô com o pau do... Não, não! O Alan é muito ruim. O Alan é muito ruim. O Alan é muito ruim. O carro pegou de trivela, velho. Quem que caiu? Quem foi o outro? Quem foi o outro, Lodo? Quem foi o outro, Roxo? O Alan é muito ruim. O Alan é muito ruim. Essa daí foi ridículo. Não, pegou de trivela ali, velho. Até acabou. Acabou não. Acabou não. Nossa! Vai, Roxinho! Vai, Roxinho! Vai, Roxinho! Meu Deus! Ele jogaram muito. Calma, porra! Que sacada! Calma, moleque. Calma, moleque. Puta que pariu, moleque. O Roxo é o pior time aí, rapaz. Cara, esse negócio de ficar dentro da CF enquanto o outro faz o trabalho sujo é muito fácil, pô. Aí é mole. Cadê o Brasil? Moleque, o Alvinho quando não se joga no buraco é higiene. O Roxo foi embaixado pra Série C, galera. Pô, MacGyver... Série C não. Pode tirar a gente de qualquer tipo de campeonato. Cara, o Alan perdeu a Conference League, cara. O Alan perdeu a Conference League, cara. É foda, velho. Caralho, é foda. O time roxo não se classificou pra Série C. Às vezes o Manchester United não vence a Europa League, velho. Acontece. Pô, Alan, tu não falou que ia desligar tua live e me coisar pra mim? E me dar um raid? Já tá indo pra lá. Só segura dez minutinhos. Porra, tu falou dez minutinhos. É quarenta e cinco atrás? É o fuso, mano. É quarenta e cinco atrás, hein? 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 Agora não pode nem mais dar o cu mais que os caras vão ficar me gastando. Não dá o cu, tudo bem, mas quarenta e cinco é foda. É quarenta e cinco pelo capitão. É quarenta e cinco é duro. É duro, Radical? É duro que é duro, né? Se fosse mole, foda. Se fosse mole era foda. Se fosse mole era pica, foda. Se fosse mole era pica, foda. Quero ver geral se jogar agora pro Rochão jogar entre si, velho. Eles de novo pra deixar eles morrem. Caralho, o cara tinha jogado pro Radical contra o Manão. E é capaz de não ganhar, velho. Mano, se jogar... Se a gente deixar o Ribeiro e os quatro roxos. O Ribeiro ganha, mano. O Alvin morreu, vai não, Alvin. Cara, o Alvin tem algum tipo de recorde morrendo na primeira fusível. Ele é diferente, ele é diferente. A primeira safe não dá, mano. O Alvin tem cuidado... É pior que ele morre muito na primeira safe. Ele morre muito na primeira safe. Eu acho que ele tá procurado, Alvin, mano. É pior que você caminhar em muitos lugares pra tu cair de bobeira. Igual o outro mapa lá, que é loucura. Reduzo, já. Respeitado. Ah, não. Eu rompei no Radical. O Brasil não foi, rapaziada. Morreu. O Brasil morreu, rapaziada. Já era. Não morreu, Brasil. Caralho, não morreu. Não morreu. Brasil, eu confio no seu comeback se a gente não ganha essa aqui, Brasil. Relaxa. Eu rompei no Radical sem querer, mano. Seu time tá desse lado. Mas você não tem, mano. Mas eu tô no controle, pelo amor do Deus. Como é que eles viram o carro caso vire alguém aí? Tem que ficar só botando pro lado, lógico. Será que eu não sei? Mas não fica trocando de lado. Bota pro lado sempre. Não vou chegar, mano. Caralho, caralho. É o Celtão foi de puta. É o Celtão foi de puta. Eu distraí legal. Ele ainda morreu? Eu morri duas vezes seguidas de fama. É o ratasso. Meu Deus, quantas que eu joguei? Tu morreu, Jato? Não, agora não, mas nas últimas duas que eu morri foi completamente sozinho. O que é isso que eles iguanem? É. Achei que você ia meio seca. Tá em choque? quase que eu não chego, eu to calculando uma hora legal velho, discord que caiu galera foi isso que aconteceu, pô eu volto pô, uma galera caiu né, jogou uma galera pra fora aqui né a Renatinha é muito ruim gato vitória do roxo porra tem que respeitar, isso ninguém fala tá ligado isso ninguém fala isso ninguém vai falar velho ah meu discord caiu então ta tudo bem calma ai meu discord caiu legal me ajuda a puxar ai shape valeu valeu me parou aqui me parou aqui oi você deve ta na auditabel já voltou chamei todo mundo rapaziada vamos jogar na moral vamos jogar na moral não bora oi o Brasil aqui a gente ganhou aqui valeu valeu o cara ta tão complexado com a derrota não eu vou sair em roxo vai arremontar do roxo não porque o Renatinho é porque o Renatinho parecia um bote ai eu pensei que o Renatinho tinha caído não o Renatinho não tinha caído não o Renatinho não tinha caído não ele só morreu morreu não porque me segurando foi ele não foi eu o negócio é ficar de botuquinha no cantinho até o final exatamente ai mano sai verde acho que o j foi de ralo pelo não hein o j foi sozinho ahhh o Lugero salvou o Brasil Lugero a gente tirou o Brasil aqui do bagulho velho não acredita no Brasil a gente tira o Brasil e tu faz isso O Brasil vai ganhar isso que é foda, o Brasil vai ganhar isso aqui ainda, isso que é foda. Você não tem culpa, você não tem culpa, tá ligado? Eu é que não cheguei. Brasil. Ah, de novo eu vou morrer porque eu fiz lá o anime, mano. Eu também. Meu Deus. Eu cheguei. Radigal. Caralho, nossa. Meu Deus. Temos mais uma oportunidade, Rochão. Espero que tenha valido a pena, Brasil. A minha matemática tá cada vez melhor. Uma HIV acaba logo aí que eu não aguento mais. É bizarro. Não, não. Galera, vocês tem que jogar contra o Romulo. Verde aqui. Na Nina não. Não, não, não. Não vejo cores. Sou Daltune. Eu não cheguei, galera. Infelizmente. De pênis. De pênis. Cheguei legal, cara. Galera, tem que tirar uma HIV, senão você ainda pode ganhar. Caralho, estou fixo, cara. Não entendi. Por que você tá menosprezando o Ghez aí, mano? Não entendi. Não, é porque você é... Eu sou ruim, por causa. É mais ruim pra você, meu Deus. Eu sou ruim, eu sou ruim. Olha o tanto de corpo que tem no meio do bagulho. De cor. De cor. De cor. A gente tá na moral, 13bang. Na moral. Fudeu. Ribeiro apareceu. Tem que tirar o Ghez de uma HIV, né? Ribeiro apareceu. Ó. Ah, na moral, velho. Olha o meu time, cara. Bora, bora. Olha o meu time, mano. Todo mundo vivo, cara. Pelo amor de Deus. É muito futuro, velho. A gente tem que jogar contra o verde aqui, gente. Todos contra o verde. Tem um rosa vivo. Tem um rosa vivo. Entendi. Todos contra o verde. Tem um com dois, no caso. Vocês estão na maioria. O rosa também tá com o último ponto. Não, beleza. Pode tirar o rosa e o verde, galera. Toma aí, cara. Vai se eu aí, Brasil. Não, não. Tirei uma HIV, peraí se vocês queriam. Tirei uma HIV. Agora tem que tirar o Ghez também. Alã. Alã. Agora é só tirar o Ghez. Sai na porta com ele, Alã. Ghez, vai ser demitido. Não, Alã. Peraí, peraí. O Ghez do Ghez do Ghez do Ghez. O Ghez do Ghez do Ghez. O Ghez do Ghez do Ghez. O Ghez do Ghez do Ghez do Ghez. Não, não. Não vai entregar, não. Bora aqui, bora aqui. Entrega. Entrega. Se o primeiro ganhar essa porra, eu vou ficar de pau duro, pra porra. Não, Ghez. Não, Ghez. Meu Deus, Ghez. Deu o rose. O meu Deus. Fechei o jogo, fechei o jogo. Queroi, porra. Tá, 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 é. É muito ruim. Não dá pra ver o rose. Toma aí. Cuidado do sumô, velho. Caralho. Meu Deus, meu Deus. O rosa também podia ganhar. O rosa também podia ganhar? Não! Que gênio, mano! Que gênio! Eu não sabia, não, mas esse cara ia pra tirar o rosa! Ah, é time rosa! Ah, é time rosa! Verdi, Verdi, sem problemas, mano. Sim, você! Você já viu isso, Chefe. Quando você vê meu clico, você vai ficar maluco, Chefe. Time rosa não é time, não. Time é o time verde. Time rosa, ele é seleção. Vai tomar no cu, piranha! O piranha é falhendo. O piranha é falhendo. O piranha é falhendo. Renato, você pode ajoelhar agora. Pesto alto, clima chuvoso e noite. É isso. Quase cuspi a Coca-Cola toda no município. Nível de procurado desligado. Esse é o primeiro que ganhou, Brasil. Não vai tomar no chameleão. Esse foi o primeiro, Chefe. O primeiro? Pode deixar, fica mais trilha. Chuvoso, eu fiz três rodadas. Tem que tirar o nível de procurado. Não, no final eu fui muito mal chuposo. Quando você viu meu clube, a gente já conversou sobre o nível de procurado. Tem que tirar 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 o nível de procurado. O DAP e foda-se! Perfeito. Caralho, cartas. Ele jogou muito, irmão. É que não vai tomar… E não vai tomar… O compássio voou Coca no município inteiro. O Rosa ganhou porque o jogo pra tá manchado, mano. O jogo tá manchado, galera. Tá fatto, Magall. É verdade. A vitragem essa aí, Magall. Meu Deus, Jota. Tá com a corrida normal, mas foda-se. O Jota, essa foi inacreditável. Pô, ainda inacreditável. O que que o Jota fez, mano? Ele foi pra fora e foda-se. Foi o Alvinho? Foi muito pior do que o Alvinho. Foi muito pior do que o Alvinho. Não precisa ficar se batendo aí não. Nossa, que isso? Quase puxei. Tem ajuda? Eu não esperava. É ponta a ponta. Quase puxei pra mim. Tá chovendo um pouquinho. Eu perguntei se era pra tirar a chuva, falando que não. Pelo amor de Deus, Jota. Pô, o carro não freia. Esse carro não freia. Não teve ninguém que veio. Não, não. Vai se fuder. Cara, vai tomar no cu. Fala o nome. Fala o nome. Fala o nome. Dá nome aos dois. Tem boi pra caralho aí. O carro não vira, mano. Não freia, não vira. Chegou asfalto, Celácio. Ele tá capotando, de bobeira. Pelo amor de Deus, cara. Vai tomar no cu. Cara, se não tivesse, Jota teria vencido essa corrida. Tomar no cu. Alguém ali ficou pro lado errado infinito. Eu vou pro lado. Eu não consigo ficar reto com o carro, galera. Eu fui pro outro lado bizarro. Meio queira. Os desafios da corrida na chuva, gente. Ah, mas é uma das piores chuvas que vai vir. Trance focado? Eu não tenho o que fazer, não, cara. Os caras vão chegar pro carro, tá mais lento. Ainda tem pedestre. Tá fudido, então. É o meu problema. Nada do carro tá funcionando, filho. Tem trans-e-hund, tem NPC, tem... Pelo amor de Deus. Tem ajuda. Não falaram que ia ter sexo em alguma corrida? Mas tá chegando. Pelo amor de Deus. Olha a curva aí, hein. Olha a curva. Olha a curva aí, B. Aqui tem que trocar a vacuna. Tem que trocar a vacuna. Aqui bateu só assim. Cara, tinha um copular ali, mano. Na curva, filho da puta. Ah, não. Pra esquerda, pra esquerda, pra esquerda. Olha isso, mais um, mano. Não, o bot é programado pra te bater. Vem, tu na curva. Olha esse filho da puta aqui. Olha o put. O Jota tá batendo duas limpeças aqui na frente, mano. Olha, é luzão. O que você tá fazendo comigo, cara? Eu já falei que os bots, eles são programados pra te fechar. Eu não tô zoando. Mas é isso que... Eu não estou zoando, é fato. Ah, vai tomar no fundo esse bot, filha da puta. Porra no pudido. Sim, mas é isso mesmo, mano. Eu tô na frente de alguém ainda. Ah, nem fudendo, mano. Nem fudendo, mano. Nem fudendo, mano. Olha o caminhão, cara. Olha o caminhão de lixo. Virado na pista, velho. Olha lá, barulho. É muito NPC. Caramba, essa moto vem pra cima de mim, mano. Poderia mandar o Brasil tomar no cu. Caramba, é só pra mim, velho. O Brasil inteiro? Tá ligado. Fecharam o cara. Jota. Caramba. Não, eu só vim aqui pra fugir. Não, é porque você me tirou do lugar. E aí o watch me bateu no fundo do caralho. Cara, essa corrida é legal, velho. Mas com a ajuda eu não tinha que ter. Ah, mano, eu perdi o checkpoint. Caramba, olha a Petra. Tem que ter ajuda, velho. Não, aqui eu já perdi pra caralho. Caramba, tem uma petra aqui. Olha a Petra. Eu não peguei o checkpoint. Eu não peguei o checkpoint. Cara, ali tem duas pessoas atrás de mim, velho. Valeu, Brasil. Ainda bem que tinha alguma coisa pra parar ali. Senão eu só ia parar lá na cidade, velho. Ah, vai lá no campo. É, era pra mano. Tava no Maze Bank nesse momento. 5, 2, 2 rodas. O que é isso? Vem explodir com a gente. Isso, pedra fortíssima. Pô, que pedra fortíssima. Cara, os NPCs são muito filha da puta, velho. Alguém foi filha da puta, não. Alguém foi filha da puta, não. Essa rampa ali é clássica, velho. Esse pulo é pra dar um pote do anário, gente. Olha o pote. O Fred é pra não te virar. Nossa, velho. Ah, que fodeu, velho. Cai o cardinó. Ah, tinha uma porra de um fogumelo no chão. Um fogumelo? Sei lá, eu capotei alguma coisa da natureza. Bateu no que, Brasil? Uma pedra enorme, que eu não sei como eu não vi. Ai, 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 ai. Isso tudo só saiu da minha perna, tá ligado? Que corridinha, hein? Aqui na frente do rosa. Ah, pô, eu tenho. Travei muito aqui. Não pensa que o rosa é time? Calma, calma. Mano, que corridinha, hein? Olha essa parte aqui do mato aqui. É difícil pra caralho. Vai se fuder, velho. Eu bati na p... Eu bati ele também, cara. Eu bati ele também. É um lugar muito médio aqui. É um lugar muito difícil, mano. Vamos chegar, galera. Vamos chegar. Acabou a corrida. Até por isso que eu caí. É um checkpoint. Você pensa que o Magai, velho... Olha só esse... Opa! Vai tomar no teu c... Tu é muito do filho da puta, mano. Cara, impressionante. Não é da puta, não. Filha da puta, não. Cagada monstruosa, velho. Impressionante, hein? O Radical me jogou. Pô, levanta sorte, cara. Olha esse caminhão, cara. Olha esse caminhão, cara. Olha esse caminhão, cara. O Radical me jogou no Fortnite, cara. Cara, o cara conseguiu bater no caminhão. Não dá pra frear, Anílio. Não dá pra frear, Anílio. O Manel foi empacado pra caralho. Ah, o NPC me bloqueou, cara. Caramba. Não, eu fui muito longe agora. Como? Pegou a informação que o GearHead deu vitória pro Alan. Procede isso? Não, não deu. Não, não deu. A gente bateu no mesmo caminhão, beleza? Galera, o GearHead não dá pra entrar mais e jogar pra gente, não. Não dá. Não dá pra toda hora ser isso. Cara, não tem jeito. Tem que dar a César que corridas nesse estilo off-road eu sou gênio. É, né, mano? Eu lembro que eu congendo você ela. Pô, você tem que lembrar mesmo que a última que teve aqui eu ganhei também. Eu fiquei em última, primeira vez, hein? Vem. Mano, o Radical me jogou no Vice City, cara. O importante é que vai ter comida na mesa da minha família. Boa corrida, mano. Boa corrida. O pior que eu me sinta por falar isso, o pior que nessas corridas malucas de off-road, o Alan dá muita sorte, né? Sorte não. Quem dá sorte todo dia é porque a pessoa tem alguma coisa diferente, né? É igual América Mineiro, né? Que tem azar todo dia. Exato. É muito azar o que é América Mineiro. Não é necessário. Só falar esse nosso coelho. Só porque o time começou vencendo 18 partidas e não foi eu? É, pra quem quiser. Rapaziada, quem tá fazendo live aí? Eu quero entender. Ah, não é possível. Só falar isso de novo. Só o Alan tá, só o Alan. Rapaziada, o convidado tá na frente. O Renato também tá. Acabei de mandar um raid aqui pro Brasil, cara. Mandei um raid pro Brasil agora. Então, tipo assim, não, não é nem raid, meu irmãozinho. Fala assim pra todo mundo. Gente, segue o Ribeiro aqui no Instagram. O cara é bala. O cara é... Esquece, forget. Fala assim. Fala pra galera. Eu quero ouvir a lança da tua boca. Ribeiro, você é o cara mais seguido aqui do Instagram do GTA de sexta, cara. Então, você que tem que fazer as outras pessoas se ganharam os outros, entendeu? Porra, mas é que tipo assim... Foi, você ganha a primeira vez. Ai, ai. Esse volta isso aqui, é bom? É muito rápido, mano. É muito rápido. Nós jogamos semana passada? É o mesmo semana passada? Semana passada? Eu não sei. É que é toda arena, né? É o mesmo... Semana passada o Magaiver me matou. Tem vários mapas diferentes, o Renato. Eu posso entender uma coisa? Eu nunca mais vou poder participar do GTA de sexta, porque é um... É isso. Mentira. Você quer voltar? Você quer voltar? Cara, Dominator Apocalipse, hein, galera? Dominator? Não, mano. Isso é Apocalipse. Isso é Apocalipse. Isso é Apocalipse. Isso é Apocalipse. Ah, eu troquei de carro. Volta, volta. Eu não quero voltar, não, velho. Ah, meu Deus. Aí, ó. É, nunca mais eu vou poder voltar, então. Confirma, hein. Senão não vai pra partir. Confirma, confirma. Cara, o único que voltou contra a gente com o Renato e a gente se arrepende até hoje. E o anime, pô. Eu também. Caramba, o Renato tá montado a uma hora, filhos. Mas olha ali, a gente não se arrepende. Legal, mano. Legal. Que opção, mano. Galera, quem quiser confirmar aí, tá liberado, né? Confira. Pô, gente, fica a verdade, cara. Lembrando que se não confirmar, buga, beleza? Conseguiu o quê? Galã? Eu também. Voltei, voltei, voltei. Não tá indo. Não, não, mas tem que deixar... Tem só mudar de ideia aqui, galera. Tem que deixar e mudar de ideia. Eu tô dando pronto e não tá indo. Não, eu acho que é bom, galera. Eu tô criando... Eu tô criando um motim aqui. Quem quiser fazer... Eu vou criar um GTA de sexta. Vai ser muito legal, velho. Vai ser tipo esse, só que é meu, entendeu? Aí, se quiser participar... Vai ser sexta também? Feito, eu troquei o carro. Vai ser sexta. Legal, legal. Easy, easy, easy. Como que vocês trocam o carro sem querer? O meu não foi, não, galera. Não, não, não. Não, não, não. Eu fui rodar a câmera pra ver o carro. Ah, que bom. Vai ser sexta. Que horas? Legal. Legal, rapaz. Legal, rapaz. O Alan tá com o carro melhor. Cara, para de buzinar aí, cara. Já passei. Rapaziada, focar no Alan aí. É que se buzinava... Arthur, a próxima vez que você falar, você vai ser banido do grupo, Arthur. Nem ouviu o que Alan falou. Nem ouviu. Tem arma aqui? Que isso? Não. Mas o carro tem vida e tem mid-stop pra regenerar. E tem armadilha... É, morrer morreu, hein, rapaziada. Morrer morreu. O Maguire me matou na chile, chegando... Tem arma nisso? Tem arma nisso? Que isso? Caralho! Vai se fuder, porra. Olha o doente do Renato, velho. Pô, o Mariano tá de sacanagem, velho. Eu vou jogar o Battle Royale aqui. Vou só matar os dois. Isso aí. Vamos na compravação. Radical! Filho da puta! Filho da puta, não. Filho da puta, não. Eu também. Eu também. Ai, que um. Ai, que um. Todo mundo acabou de ver aqui, pô. Mudeu o nois, velho. Valeu. Tô bem, tô bem. Não tem armadilha nesse mapa, não? Vai ter, vai ter. Nem tem, apareceu aqui, ó. Que beijo, apanho. Eu fiz isso, pô. Ai, que bosta. Que é isso, meu padrinho? Que é isso? O Magai vem nunca ligado, que ele vai vir nele. Ó, que frio. Botaram no meu cozinho, mano. Brasil, Brasil! Que beijo, pericórdia. Que beijo, pericórdia, mano. Que beijo, pericórdia, mano. Valeu, valeu, valeu. O Magai ele pariu o mesmo do seu, Ludil. Caralho, mano, eu tô de cabeça pra baixo, é 10 minutos. O tempo vai explodir, velho. Vai com pouca vida. É, pra quem quiser, tá aqui, senhor. 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 Cara, quem é esse porno que tá me matando, velho? Eu tava tentando fugir de ti, senhor. Aí eu tava tentando sair. Eu não sabia. Renato, eu vou te pegar, Renato. Mas aí eu vou te poder... Ah, uma hora pra encher o life, mano. Mas é muito importante. Na outra, terminava tipo, quatro pessoas ocorrido. É. Não tinha necessidade, Brasil. Que que foi esse filho da puta? Ah, tipo, meio que o jogo é pra isso, né, mano? Não tinha necessidade, mano. Esse fogo dá dano se passar embaixo, é isso? Se ele tiver baixinho, não. Se ele tiver altão, sim. Tem três caras parados aí. Embaixo, não vai ter como passar. É, o pit stop recupera a vida, entendeu? Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Tô tentando no meio da pista. O Alan tá jogando Battle Royale mesmo, cara. Esperou encher tudo, mano. Que porra é essa? Como é que eu sei onde é que ela apareceu? Cara, mas é muito importante ficar com vidro nisso aqui, velho. Eu sei. O Alvinho vai morrer em breve, senhor. Infelizmente. JPLAYS. É, né? O cara vai... Ih, ele vai voar ali! O que é que eu tenho que não postar? Surgiu uma parede. Se você sair na frente nesse aqui, isso tá bem, mano. Que isso? E aí, Alan? Tô tentando ajudar o Alvinho ali a entrar no box. Tô com o Battle Royale aqui. Cara, o McGyver é muito chato, cara. Tô passando, mano. Só tô também morrendo. E aí, Renato, vai se foder, porra. Renato tá com vida puro ainda, gente. Como estão deixando o Renato assim mesmo? Mano, tá brincando, Checo. Acabei de sair do pit stop, porra. Raiz é o primeiro, cara. Peraí, Arthur. Eu não quero bater em ti, Brasil. Peraí, Arthur. Eu não quero bater em ti, Brasil. Peraí, porra. Peraí, cara. Tô do nada na minha frente. Bum. Nossa. Valeu. Fez até o efeito sonoro. Cara, boa corrida, mano. Maravilha isso aqui. Maravilha também, eu achei. Achei piatas. Tava muito maravilhoso a gente. Porra, mas a picha tá pequena pra você, filho da puta. Sim. Renato já tá quase morto. Filha da puta, não. Filha da puta, não. Filha da puta, não. Cara, dá pra matar o JPlays, hein. Caralho, Magalha. Aí as burras, cara. Mano, já tá com um pico de vida. Caralho. Olha o Magalha. Caralho. Olha o Magalha. Caralho. Olha isso, mano. Que isso, mano. Radical. Não faça isso, Radical. Não faça isso, Radical. Não faça isso, Radical. Faleceu, faleceu, faleceu. Faleceu, faleceu. Faleceu. Vai pro Camarote, tá com o dobro ali, mano. Falou, tô morto já, viu? Vai chegar uma porrada aqui, cara. Eu achei que ia levantar uma nível. Aí. Ele falou, eu tô fazendo nada com o time, irmão. Nossa, tô querendo poder. Vou ficar a máximo, irmão. Anime Fla. O Magalha tá com dois de vida, hein, rapaziada. Cala a boca, cala a boca. É a primeira vez que ele jogou por crueldade, o Magalha vai embora. Nossa, eu entrei o Pit, graças a Deus, mano. Putz aqui, mano. Os caras fazem maldades, tá ligado? Pô, tipo, tem mais a minha aqui pra ajudar. Ah, mano. Quem que é o kit colocado, velho? Sou eu. Pô, tu levantou uma barreirinha filha da fita agora. Eu tô no Pit, pô. Cara, quem completar a corrida aí, né? A gente levanta a barreirinha ou... Passa por cima, aciona. Passa por cima dela. Passa por cima dela. Passa por cima dela. Ah! Não sabia disso. Caralho, não fazia terra, velho. Ah, basta pensar, mano. É quase um barulho aí. Não, não. Meu jogo é baixo. Que fodeu. É só ir pro Vinócio. É só ir pro Vinócio. É legal, não. É, Arthur. Nossa, ainda bem que eu sou gente. Caralho, é o tumor da... Não. Vambora, vambora, vambora. 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 Ah, não é possível. Vem tá imprimez. É o que reage, pô. Que isso? É o que reage já tá completando a última volta? Sim. Caralho, moleque. Pô, radical que borrou aqui o Indy, mano. Caralho. 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 Ana, eu tô na nona volta aí, mano. Eu bati. Valeu, que reage. Tamo junto, pai. Eu tô na oitava, irmão. Nem sei que volta que eu tô, família. Caralho. Caralho. Filho da puta. Caralho. O cara levantou essa porra aí, cara. Opa, opa. Cara, o Renatinho, ele vai com gosto todas as voltas. Isso. Tô. O radical. Tomei no colega, ó. Não, Brasil, não tem necessidade, Brasil. Nem tem, mano. Eu vou ter que te rodar, então, cara, infelizmente. Ah, velho, é muito desculpa. Mas eu tô atrás de você, cara. Mas vai acontecer. Pô, tu foi burro, hein, ô... O Brasil. O dinheiro levantou uma parede aqui, então. Uma galzinha. Pois é, né, mano. Vocês não vão morrer, não, velho. Caralho, velho. A glase de explodir aqui, mano. É, pra quem quiser. É, pra quem quiser. É, pra quem quiser. Nossa senhora. Meu Deus. Calma. Eu passei o radical. Caralho, o Manel é muito doente, cara. Meu Deus do céu, velho. Puta que pariu. Ah, nem foderam, mano. Não. O cara da vida toda mesmo, hein. É, foderam. Brasil, lá na casa do caralho. Me foderam. Esse cofão. Eu achei que ia dar pra ele tomar uma vida. Pega o Manel aí, GearHead. Ah, de novo isso aqui, cara. Põe o conteúdo do dinheiro aí, ó. Põe o conteúdo do dinheiro aí, ó. Põe o conteúdo do dinheiro aí, ó. Põe o conteúdo do dinheiro aqui, ó. O GearHead. Põe o cara do radical. Eu não vou chegar. Mano, o GearHead é pau-mandado mesmo. Você manda, ele faz, é isso? Não sei. Ele não fez. Não fez nada, porra. Ele não fez. Ele não fez. Põe o cara do que ele fez. Põe o cara do que ele fez. Meu amigo. Tô legal, fui arremessado. Como que ninguém matou o radical? Não, não é porra. Não, ganhei, porra. Não, não é porra. Não, não é porra. Ninguém pegou o radical no caralho. Caralho, mano. Vamos, porra. Tô mais na conta do radical, Spider. Cara, ser espectador é bom pra caralho. Cão porra do... Tô na 11ª volta ainda. Não, tá te mandando as armadilhas. Tá te mandando as armadilhas. Como é que anda aqui? É, é, é. Ah, tô aqui também, tô aqui também. Que isso, velho. Olha onde eu fui parar. Peraí, consegue fugir? Como é que faz aqui? Como é que faz aqui? Você consegue ativar? Sim, sim. É com A, o A. Tem que você dar o A pra ativar o bagulho. E o LU e o RU ficam mudando. Ah, ah, ah. Eu acho que é só o primeiro que morre, mano. Calma. Se isso aqui é ruim, o que é bom? Eu acho que é o primeiro que morre. Pô, tô na décima terceira volta ainda, velho. Será que é só o primeiro? Eu tenho que ficar de pouco pra se divertir. Ah, valeu, valeu. Pô, ninguém vai morrer mais não, velho. Aaaaah. O J tá vendo ali, cara. Moleque, o J tá assistindo... O J tá assistindo nos jogos de mortais, tá ligado? Cara, eu tô com a missa dessa merda. Nessa merda não. Ele tá te baixando muito, velho. Moleque, tá muito ruim aqui. Olha lá, olha lá, olha lá. Não vai dar pra completar duas voltas, não. Acabou. Olha lá como é que ele vem. Olha o Aline, olha o Aline, olha o Aline. Olha o Aline, olha o Aline chegando. Eu vou tomar a missa também. Tem muita missa corandinho e tal. Ah, NC aqui não existe. O que é até o final dessa corrida aqui? Caralho. Legal, legal. Foi bom demais, velho. Foi bom demais, velho. Uma baita corrida, uma baita da Lugiro. Uma baita corrida, uma baita da Lugiro. Parabéns. Essa corrida é muito boa, tinha que ter mais inclusive na playlist isso aqui. Olha só com o dedinho. Corridaça. Corridaça, Corridaça. Muito bom, mano. Muito bom. E tem corrida que criadores fazem, que é usando esse modo da arena. Pô, cinco acabaram diferente. Não é só o Val. Frio ainda nesse Jota Plays. Tá frio aí embaixo? Que bizarro. Que o Lugiro tava com cinco segundos falando e só cortaram e foram assim. É surreal. É surreal. Só cinco pessoas completaram a corrida. Eu não ganhei nada pra matar o Jota Plays, velho. Na outra eu acho que foram tipo três que terminaram uma porra assim. Foi dois. Na semana passada. É aniversário do senhor Melo aqui hoje, hein. Legal. Parabéns, senhor Melo. Parabéns. Parabéns. Parabéns pra você. Parabéns, senhor Melo. Tudo de bom sucesso aí, senhor Melo. É isso, é isso, é isso. É isso, é isso. É isso, é isso. É outro rali? Aí os caras botam mais um rali pro Alan ganhar aí, né? Pô, pelo amor de Deus. Chega de raliar, rapaziada. Agora é o rali. Pô, pior é que rali é bom pra caralho. Dois voltas. Tira chuva. Não, deixa rali. Tira chuva. Três voltas não dá. Tira chuva. Rali com chuva é legal. Rali com chuva é legal. Nem dá pra mexer no tempo. Rali com chuva é legal. Nem dá pra mexer no tempo. Não dá pra mexer no tempo. Mas nem dá pra mexer no tempo. Coloca off-road. Ali é off-road mesmo. É, off-road, off-road. Off-road, off-road. Mas aí vai vir uma caminhonete. Não, cara. Não, 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 não. Off-road, off-road, mano. Mas veio esportivo? Veio esportivo. Vai off-road, então. Vai no esportivo. Off-road. Então tá escrito Rally Cars Locked. Tá ali em cima. É, eu testei. Rally Sports Car Locked. É esportivo mesmo. É o Omni que a gente vai jogar. São bons caras homens. Flash GT é bom. Esse carro é bom. Não é que ele é ruim, que a gente sempre... Mano, tem esse? Ah, é verdade. Realmente. Flash, mano. Ele corre aí, mano. Valeu, eu tenho rindo. Não é pra ir comprar o carro? Flash? Primeiro que apareceu. Foi o Flash. Não sei porque. Não tá funcionando direito hoje, mano. Não é, mano. Não conseguiu. Postei 15 mil, hein. Tchiu. 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 O bicho de certeza é bizarro. Tá escrito POC na minha placa, beleza? O meu filho tá Wicked League aqui, né? Eu esqueci que tem que acelerar na hora certa. É importante. Fica aí. Calma, Alã. Calma, Alã. Calma, Alã. Tá merda aí, né, Vitor? Quem que você pôdeu ali? O Alan! Caramba! Olha o cara aqui na minha esquerda. Sempre é o Alan, velho! Não tem cama na largada, mas ele é o primeiro a bater. Pô, todo ninguém prena a largada, velho. Pô, gostei não, mano. Hoje tá meu Deus, João! Olha o Alan! Renato, fudido! Eu mamei também, velho! Eu vou te buscar aí! Cara, o Alan é inacreditável. Cara, que maluco inconsequente, cara. Quem, cara? Alan sabe exatamente o que ele tava fazendo ali. Pelo amor de Deus. Ah, gente, cara. Moleque, tá vindo sendo pro caralho ali dos beijos. Meu Deus, fiquei com os topo lá. Ah, o shape tá mal. Ah, o shape tá mal. Não tá falando. Não, não. O que é isso do Crazy Monster? Ah, eu liguei dois. E eu, Crazy Monster. O Renato tá ficando pelo carinho. É mais rápido que o normal, velho. Aquele traçado de Deus. Gênio. O Brasil. Eu não encostei em você, Manel. O Brasil. Alan, eu achei que a pista era reta, Renatinho. Porra? O meu carro tá bugando. O Brasil. Eu acho que ele tinha, né? Se não ia adiantar muita coisa. Meu Deus, velho. Mano, sai da frente. Esse carro é bom mesmo. Esse traçado aqui é da hora, tá? Boa corrida. O cara faltou uns pedaços meio bugados, tá ligado? Muito foda. O cara teve todo o cuidado. Teve carinho. Eu fiz um Drift aqui totalmente. E é esse carinho que a gente quer que você tenha criando. Caramba, Brasil. Valeu, Brasil. O Link, né? É pra lá. Olha que merda isso. Isso aqui é alguém que... Mano, vai ter muita gente indo embora aqui, Arthur. Meu Deus. Vai, vai, vai. Yugi Red já quase foi. Puta, que pariu, velho. O que pariu é esse que eu abri muito aí, irmão? Tá maluco? O cara é casado aí, porra. Tem ajuda, escorrido? Acho que não. Não tem ajuda. Não tem ajuda. Não tem ajuda. O Diário estaria caminhando. É porque eu tô alcançando, de fato, o Diário. Não, mas não dá pra caminhar. Ele só tá freando legal. Eu me perguntei. Caminhando e cantando e seguindo a canção. Obrigado, João. Eu acho que só é o Diário. Tô fazendo a curva. O Brasil. Olha essa pedra. Quem botou essa pedra aqui, Diego? Olha a pedra. Jesus Cristo. Não é ele. Jesus Cristo é fã. O Brasil. Agora uma pista recente. O Brasil. O que é maneiro? O Brasil mais respondeu. O que é isso? O que é isso? O cara que a volta é longa pra caralho. É agora, galera. É, eu tô ligado, Renatinho. Agora o Brasil vai me escutar. Ai, 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 ai. Caraca, Renatinho, quase bate na pera. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu tomei o carro pra não bater, Renatinho. O Brasil. Eu tomei o carro pra não bater. Eu só vi um franc do teu carro. Depois eu vou ver mais. O Brasil. Não, não... O Brasil. O cara não me escuta, velho. O que é isso? Aquecei no carro. O Alain me mutou, cara. Olha essa porra, de cor nessa porra. Cara, quem que o Alain não mutou hoje? Cara, eu não mutei ninguém não, cara. O Brasil falou que você mutou ele. Eu só mutei o shape, não foi hoje, foi ontem. E o Manel foi 3 meses atrás. Não, não, não. Não, eu tô chamando ele e não me responde, pô. Ele tá te respondendo, inclusive. Impossível, Brasil. Alain. Não, eu entrei no ping sem querer. Eu entrei também, Magai. Alain. Oi, Brasil. Cara, o Brasil é muito idiota, cara. O Brasil é muito idiota, cara. O Brasil. Oi. Porra, não é possível. Porra, vocês são dois idiota, mano. Eu te mutou, Brasil, eu te mutou. É inacreditável. Alain. Eu vi em JPLACE. Porra, inacreditável. Tá muito mutado, Brasil. Meu Deus do céu, mano. Alain. Eu nem me toquei com a... Também não, moleque. Mas eu quase bati em quem tava. Ele e quem? Alain. Alain. Ele te mutou, mano. É, te mutou pra galera. Cara, ele te mutou, bro. Não. Não. O Brasil. Não. 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 O Brasil mutou o Alain também, cara. Acho que o Brasil mutou o Alain também, velho. É do Manu, cara. O Alain. O Alain. O Alain. O Alain. O Alain. Eu acho que o Alain mutou o Alain também. Tem Brasil ou só apanhado. O Brasil mutou o Alain também. Oain! O Brasil. Quem? Que tá fiquem?! Meu Deus... O que é isso, cara? Depende-se de mim. Eu juro por Deus que não. Cara, é uma mania muito maldosa, velho. Bizarro isso. Eu seguro muito tempo. Eu seguro quase dois minutos, mas... Eu tenho que preparar o pulmão antes. Hum? Pode dar o pega? Não, é porque eu tava... Eu falei, só vou parar respirar quando eu chegar. E aí eu não aguentei, mas eu fiquei muito bem segurando. O Brasil. O Crazy Bone segura muito tempo. Tu vai bem no galopeiro aí, ô Ribeiro? O Brasil não pode escutar lá. Não, não é possível, Chef, que eu tava escutando, velho. Não tá, velho. Olha o shape, faz um strike aí na frente, Chef. Deixa eu chegar um pouquinho, né? Alô? Tô perto, gente. Vocês querem que eu conte a história de quando comecei a... Como é que eu comecei a segurar a inspiração muito bem? Conta a história, conta. Deixa o convidado contar a história. Agora, por favor, um momento de silêncio. Vai. Eu... Eu sempre viajei muito de avião, desde muito criança. Desde os oito anos viajava de avião sozinho, porque meus pais são separados, né? É a família brasileira, sabe como é que é, né? E aí eu ia ver minha mãe lá no Rio, e aí eu tinha que ir de avião sozinho, oito anos e tal. Aí, uma vez, deu muito ruim no aviãozinho. Que isso, Pinatinho. Que isso, Pinatinho. Que isso, Pinatinho. Era um porto fechado, chuva, chuva, chuva. Agora corre, Pinatinho. Fala na porra da boca. Aqui é o maconheiro sapato, né? Aí... Ele tava achando que eu ia ficar com medo, mas eu nem tava. Desde criança eu pensei assim... Ah, morrer é de boa! Aquela criança triste, né? Pais separados. Aí... Ele, pra eu me distrair, ele falou assim, que é pra ele ir segurar a respiração? Aí ele me ensinou a ficar segurando a respiração mocota. Aí eu fiquei, tipo, 45 segundos segurando. E hoje em dia eu consigo uns dois minutos. Essa é a minha história. Legal, legal. Bonito, bonito. Bonita história, mano. Bonita história, bonita história de superação. Estou emocionado aqui, tá ligado? Chorando aqui. E no final ele me deu um pastel de carne que ele tinha. Pô, legal. Não foi um croquetão não, Beto? Ele tu aceitou de estranho, assim? Eu entrei no box. Não vai falar não, Cristian. Eu também entrei. Ah, e o Sheep ganhou. Fugiu pro Cookhead. Mas hoje em dia você descobriu que esse surfista era nada mais, nada menos que William Shakespeare. Fugiu pro Cookhead. Quando eu vi vocês dois eu fiquei muito feliz, mano. Eu acho que o Renato é muito burro, velho. Ai, ai. Cara, tem mesmo um desse Sheep que tava vendo. E botafogado, assim. Pô, me foda, mano. E o Guiherme já bota fogo. Ô, Brasil. Eu consegui botafoguense também. Alan. Figueira. Quem foi que chamou o Brasil agora? Eu tenho a impressão de que essa pessoa... Essa pessoa que chamou o Brasil aí, eu tenho a impressão que ela tem a voz parecida com a minha. Quem foi? Eu não tinha coisa boa. Caralho. É o Ripo, Alan. O que ela te fez, cara? Vocês não repararam não? É uma voz parecida, né? Não. Não, não faz saber. O cara que chamou o Brasil agora. Fala de novo aí. Fala, ô, Brasil. Ô, Brasil. Ai, eu sinto uma parada. É, vocês dois são bem milionários, mano. Você faz isso? É. Milionário? Eu tô fudido, meu irmãozinho. Deve estar assim, né? Eu até o R$ 800 e eu tô atrasado, pra você ter noção. Faz um TikTok lá. É, é só um TikTok que tu paga. Um TikTok paga o aluguel. Um TikTok aí você já paga o aluguel do aluguel. Um vídeo que ele já paga o aluguel. Renati já entregou essa pra gente já, cara. Ele falou que dois TikTok aí ele já compra um carro novo, velho. Sim, ele faz um TikTok por ano também, né? Aí tem uma comoção. Galera, alguém manda uma mensagem aí, só pra ver se minhas mensagens voltaram. É, gente, eu fiquei em última. Eu tô pior que o Renato já. Puta que pariu. Fiquei pior que o Renato. É triste. Acontece, acontece. Falei no que agora é um cartezinho. Cinco TikToks e ele compra o Vasco. O Alain caiu no jogo? Caiu. Alain caga, pode dar. Ah. Caiu de fato? Alain. Alain. Ah, não. Para, Bruno. Calma, cara. Calma, cara. Calma, notitário. Calma, notitário. Foi o Brasileiro que te amou, cara. Não, não tá só no Brasil, cara. Fala, Rádio, cara. Parabéns, Gui Regis. E, caralho, que porra é essa? Seja bem-vindo ao GTA de sexta. O Gui Regis não conta. Dá pra ganhar. Volta no Twitter. Que porra é? Parecendo um brasileirão, né, velho? Todo mundo perdido. Não tá contando mensagem, velho. Caralho. Me marcaram no GTA de sexta. Eu ganhei seguidor no Twitter. Olha ele aí, ó. Ele é perfeito aí, rapaziada. Muito obrigado, hein. Agora você marca o dia de sexta no Instagram lá pra gente ganhar seguidores aí. Deixa tá, gente, hein. Eu acho que eu dou umas três horinhas pra começarem a me xingar e falar quem é esse. Dá umas três horinhas? Cara. Ele já vem moderno, já? Caralho, cara. Ele dá umas três horinhas? Cara, é dois minutos e meio cada volta. Aí depende quantos... Então três voltinhas. Três voltinhas tá bom. Deixa eu lembrar o Celtomelo. Já falaram isso várias vezes. Já vem moderno. Esse belíssimo kart aí. Imita o Celtomelo aí, cara. Mano, eu só tenho o time parecido. Eu não sei imitar ele, não. Brasil. É o Veto moderno? É o Veto moderno, não? É o Veto moderno. É o Moderno, o Moderno. Se falar aí. Perfecto. Vai ser pra... Isso aqui lá no Twitter. Ih, vai ser lá no Twitter. Tá com chuva. Pô, mas com todo respeito, tu pode imitar o Shrek de novo ou não? Ah, tá com chuva. Ah! Alô. É assim. Ah, mas o burro, o burro. Fiona! Caralho! Pega no meu pau! Que isso! Que isso! Que isso! Eu bati o Shrek errado pra ver. Tô no Shrek, galera. Beleza, galera. Beleza, galera. Alguém foi embora pra caralho. Fui eu, me rodaram, cara. Ai, caralho. Ah, Alvinho. Alvinho, você vai pagar essa conta. Alvinho, você vai pagar essa conta. Te avisando. Caralho, todo mundo rodou aqui. Eu tô te avisando, Alvinho. Eu tô te avisando. E tu vai ficar pergunto. O Renatinho, deu muito medo. Você vai me fechar, gente. Já chegamos. Tem ajuda? Ô, Brasil. Tem ajuda. Tem ajuda. Ah, que isso, cara. Caralho, animou. Vamos aprender a frear, galera. O Alvinho esqueceu de ficar aí. Tem ajuda? Quando tem uma curva, você freia o carro. Esse chão molhado aqui. Caralho. Caralho. Eu aprendi no carro que a gente nunca pode frear, hein? Galera, tem ajuda? Não. Não tem ajuda. Porra, aí é foda, cara. Carro sem ajuda, porra. Tem ajuda, cara. Tem ajuda, animal. Para de pregunteir isso dez vezes. Tem ajuda. Caralho, velho, que porra é essa? Radical fez o trajeto dele, velho. Ô, Brasil. Olha isso, cara. O que é que o foda é que no kart, a galera juntar de novo é inevitável, mano. Não adianta. Não adianta ficar em primeiro durante dez voltas. Não adianta. 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 Isso não é uma curva. Isso é uma perda de uma curva ali. Tomar no c... Cara, eu é uma curva. É uma curvinha merda, mano. Isso que é foda. Esquerda, Magalhães... Ficou no bolo. O tiro também tá um inconsequente, hein. É isso. O Renato falou que é. Deve ser eu mesmo, né? Eu tô no me batendo. Deve ter sido eu, sim. Todo teu lado, maluco. Pior que eu ganharia, né, mano? O Alan. Olha eu passando direto aqui, ô bafão. Vai pra esse papinho. Olha só esse cara. Chegou o bond. Chegou. Olha só. Ah, mas aí você avisa, porque eu fui pra direita pra desviar. Alô. Gente, eu só tô reto, hein. Só não bater em mim, galera. Só passar reto, galera. Bora, Magalhães. Me trocar batendo, mano. A hora que eu peguei o vácuo de passagem... É porque... Ah, o Alvinho. Olha o Alvinho, cara. Desculpa aí, mano. Alô. O Brasil vai pagar essa conta, velho. Vai ter que resetar, velho. É muito foda, cara. Tu travou no nada, viado. Ah, bizarro, mano. Vamo que vamo que vamo que vamo que hoje a gente ia curtir. Fui todo ferido, cara. Bora, bem que céu. Bora, bora da pista. Amém. Bem que céu. Pai só da passada. Vamo embora que a gente não merece... Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vamo pegar os caras, Radical. Vambora? Vamo, 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 vamo. Recuperação aqui. Meu Deus! Que curva ou morrer isso? Bora, Radical. Que curva que eu fiz ali, moleque? Que puta que pariu? Peguei o jeito, peguei o jeito, peguei o jeito. Mas eu também sou um merda do caralho. Esse vaso, mano. Esse vaso é certo. Vem o jeito, essa porra. Eu te dou um merda aqui, só tem vagas. Puta. Foi mal, achei que você tava mais rápido. Fazera, tem uma curva aqui, beleza? Eu te dou um merda, a palavra merda. Tá aqui no esquerdo, tô na tua esquerda. Tá fudido, Alan tá fudido. Como que a gente não se bateu ali, foi a loucura. Foi uma curva adulta. Caralho, sim. Eu tô desenvolvido, cinco pessoas. Eu não sei se ele tá fudido ou não, tô também aqui no livro. Passando na esquerda, passando na esquerda. Ah, tem frear. Nossa, se eu não freio aqui, o Jota. Nossa, essa freira é legal. O que é isso? Olha o cara que jogou na parede. Eu esqueci da curva, velho. Eu peguei o vácuo, mano. Eu peguei o vácuo. Alan. Mano, se eu não freio, o shape ia de Robert Wheele. Gente. É, o Robert Wheele. Ia de Los Angeles aqui nessa temporada, né, velho? Pô, pô, pô. Pô, pô. O que é isso? O Magarby batendo no nada. O que você tá fazendo? As vezes eu como cocô, eu acho. Exatamente. Ele falou que você bateu no nada. Agora foi o carro na minha cabeça. Eu tô no limbo, velho. Gente, o drama. Eu tô no limbo. Pô, mais uma volta que eu... Não, tu não ganharia. O Jota ganharia. Não, seria o que é. Caralho, mano. A chegada é lá. A chegada é muito boa, velho. Vai dar mesmo. Ai, caralho. Meu Deus, eu sou muito burro. Eu fui olhar pro Renato pra trás. Eu afastei ele na hora certa. Pô, o Jota ia dentro. Se arrebenta na frente aí. Já capotei muito, velho. O Carme é foda, velho. Meu Deus, Arthur. Moleque, o Arthur passou muito rápido, velho. Volta um pouquinho mais. Fui ousadinho aí. Não, é a última volta. Não dá pra pegar o Chara, não, velho. Nossa, eu voei, filho. Tem outros populares. Melhor que a gente tem saldo pelo Vaco aqui, mano. O cara fica com a roda furada, rapaziada. Vamos recomeçar? Mas eu não sei até onde que o Vaco vai salvar. Tô parando aqui já, mano. Tô parando aqui, mano. Tô parando aqui já. Tô parando aqui, mano. Tô parando aqui, mano. Ele vou terminar, pelo menos. Tô parando aqui. Tô parando aqui com o Jota, hein. Tô parando aqui pelo fundo. Tô parando aqui, mano. Tô parando aqui, mano. Ah, o Arthur não quis parar. Ai, cheque. Eu peguei o Vaco, o meu freio não funcionou direito. Rapaz, cara, que tal a gente voltar pra aquele lá da... Aqui é a minha, né? Eu tô parando aqui agora. É muita gente pra ganhar isso aí, mano. Pô, bizarro. É muita gente pra ganhar isso aí, galera. Pô, ninguém chega não aqui. Espere um pouquinho aí, pessoal da frente. Eu tô chegando também. Eu bati radical. Eu bati radical. Mas aqui... Estão no limbo. Acabou. Pô, estão no limbo. Cuidado aqui. Vamo, Magai. Vamo, Magai. Por favor, vamo embora. Não dá tempo. Não dá tempo. É que o cara não sei calcular o quanto é melhor você... Não dá, não dá, não dá pra calcular. É muito aleatório, né? Direita, Magai. Até porque tá na curva, legal, mano. Vem, Magai. Vem aqui. Não, mas vem. Vem tentar. Ah, que isso, mano. É, o cara veio lá do lado. Pô, J-Plays. Aí tem essa fase. O cara bateu em mim, o cara bateu em mim. Que isso! Não precisava de... Olha o J-Plays, moleque. Pegaram, velho. De propósito, não. Tem muita gente aqui, viado. Vem, Magai. Pera um pouquinho. Vem, Magai. Sempre ele. Não vai, vai ficar em primeiro ou ficar em último ou estar em sexto. Mano, parece que quatro não fosse um tático. Não é possível que eu não consigo bater em mim. Não, vou chegar não. Ficar em sétimo. Legal! Legal! Ficou vocês! Fizeram com a minha corrida, cara. Fode, pode. Valeu, valeu. Ficou em segundo, J? Bati sozinho. Boa noite, J. Eu vi a maldade, Lugino. Não foi maldade não, mano. Eu vi, eu vi. Tô quase, hein, rapaziada. Espera por mim. Tá, olha o tempo do terceiro, quarto e 15 colocados. A gente, a gente tá esperando aqui. Caraca. Tô já largado agora, hein. Pô, agora... Tô parado. Cheio de gracinha. Também fez a segunda volta, hein. É a décima primeira corrida agora, né? Tô parado, hein, galera. Tô parado. Então, agora é Battle Royale. Beleza. Boa, legal. Legal. Mas pior que não vai ser, vai ser aquela corrida do Ruiner que a gente fez pra pôr. Battle Royale. Meu Deus, eu não terminei em tomar INC. Eu fui sacanear o Renato. É, 12 rodadas. Quem chegar em 12 primeiro ganha. Meu Deus. Ah, o Matheus fez uma nova pra gente, inclusive. É a parte rural da cidade. Eu não vi o tempo. Só de faca? Só de faca. Quem chegar em 12 primeiro ganha. Caralho. Caralho. E ele deixou... Mas a gente jogou uma dessas. No Brasil? É, ele botou na neve com nevoeiro, pra ficar bem difícil de ver. Brasil? Caralho, mano. Terminou até todo mundo. E é vida infinita. O Neck está perdendo, rapaziada. Oi, desculpa. Aumenta o contador aí. Ele não entendeu, Arthur. Ele não entendeu, ele não entendeu. O Brasil está com cachorro no colo. Fecha a janela, Brasil. Fecha a janela. Recuperação veio, galera. Caralho, Shape. Tu pode ficar fora por três corridas. Pô, gente, tem que foder o Gui Regis, tá? Mas o Shape já ganhou, cara. Ele não conta. Não conta, né? Só quando o Alan está em segundo, tu não conta. Eu não conto. É muito triste. Eu não conto. Aí chega lá... Quando o Alan está em segundo, ele fica felizão de dar a vitória. Corrida fantasma. Vamos, 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 vamos. Cara, aí é só uma volta. E é certo. Pô, só uma voltinha? Uma das piadas das atuações? Uma das piadas das atuações. Cara, essa corrida aqui eu vou dar uma dica, beleza? Eu estou com muito sono, velho. Hoje está foda, né? Nas últimas 48 horas eu dormi duas horas, tá ligado? Então tá complicado. Como é que pula pro carro? Como é que pula pro carro? Como é que pula pro carro? E tem bastante pulo que vai ter que abrir o paraquedas logo. No teclado é ele. Saca o controle? É o Ruiter 2000? Isso, é isso aí. Saca o controle? Saca o controle? O carro é a Ruiner que tem ele. O Ruiter tá preso. Olha a boca. Olha a boca. Esquece. É o Tigrinho, né? Tá pagando, pai. A esquerda tá bugado. Mais de 150 se tá postado, não tem jeito. Fala aí, Lu. Olha, o Ribeiro, você vai apertar o analógico da esquerda pra fazer ele pular. Calma, o que é esquerda e o que é analógico? E o A ou o X, eu não sei qual controle você tá usando aí, se é do play ou do Xbox, você vai usar pra abrir o paraquedas, entendeu? A primeira rampa, ele tem que abrir o paraquedas, eu não acho que é melhor. A primeira rampa, ele tem que abrir o paraquedas, porque é uma descida, tipo, ele vai subir. O teclado não vai usar o pulo e vai usar o paraquedas, mano. O teclado não é que abre o paraquedas mesmo no carro. Eu não acho que vale a pena abrir o paraquedas, se não me dá merda. Não, não. O paraquedas não é para abrir o paraquedas, mas vai ter momentos pra usar. Sim, 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 sim. Na primeira rampa, já vai ter que abrir o paraquedas. Renato me roubou no primeiro segundo, mano. Como que abre o paraquedas com o mouse? Espaço, mano. Paraquedas é no espaço, pula com o... Vamos, vamos, vamos. A gente já tem que abrir o paraquedas. Abre o paraquedas com o X, Gibeiro. Controla do X e o control, beleza. A gente vai usando o analógico pra direcionar o paraquedas aí. Onde agora? A gente não peguei? Caralho! Baixa na mata, Brasil. Baixa na mata. Ah, meu carro não quebrou, mano. Eu não peguei também porque eu... Ah, não, peguei sim. Aí é foda, mano. Eu não peguei. Se você inclinar pra cima ou pra baixo, Ribeiro, ele vai mais rápido ou mais lento, entendeu? Eu tô caindo, eu tô caindo, eu tô caindo. Acabou eu caí. Eu fechei o mesmo. Não, eu já morri. Impossível que eu não peguei. Pô, eu não peguei também. Eu não sei porque meu paraquedas é de São Paulo. Eu achei que eu ia pegar. Por que eu tô caindo, velho? Meu paraquedas não tá aguentando. Olha isso. Olha, Rodrigo, o que tu fez, Rodrigo? O meu não vai aguentar aqui não, velho. Não, mas se resetar ele reseta da metade do cartão. Não vai ter, não volta. Tá. Não, 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 mano. Exato, eles estão tendo, né? Não, é dos melhores feitos. Olha o Vaurid, hein, mano. Batei aonde? Ah, mirar p... Ah, isso aí é muito duro, mano. Puta que pariu, tem que ter muita paciência com esse jogo. Nossa, eu tô quase batendo, mano. Tem que ficar assim, né? No limite também, mano. Caiu duas vezes, eu tô em 14º. Tô no limite, legal, mano. Gostei não. Ah, porra. Ah, eu pulei fora, dá na pista. Vai tomar um tapetezinho, velho. É que quando você bota pra cima, o carro vai pra baixo. Quando você bota pra baixo, ela vai pra cima, né? Porra, shape. Ah, eu abrirei. Ah, eu abrirei. Nossa, quase deu. Shape Apps. Eu apertei espaço, mano. É, eu apertei espaço também. Carro, caralho. Ué, não é que eu tô no páreo? Não é que eu tô no páreo? Ah, não! Tô batendo nada! Aí, cara, eu falei. Foda que pariu. Se cair aqui, tem que resetar ou dá pra... Tem, tem, tem. Olha a posição que eu falei, mano. É a parte mais difícil da corrida, tá? Fica full pra direita, mano. Pra quem é noob, né? Pra quem é noob, né? Fua corrida, mano. Que pariu! Ali eu bati no nada, foi duro demais. Eu bati no mesmo, velho. Ai, caralho. Por que que eu não consigo ficar pra cima? Não, nem furo, né? Vai dando um toquinho pra cima, Rivino. Porrrasa! Tá dando um toquinho no, vai tomar. Eu errei de, então, vai tomar. Eu pulei antes, para me arrago, para eu andar mesmo. Eu peguei um check point na cagada, Jota. Eu raspei no bagulho. Vocês devem acreditar! Cribo, vocês podem me dar o cruzinho? Vamos negociar isso aí? Pra mim. Vamos negociar. Vamos negociar. Impossível que eu fiz isso, cara! Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Oh, shit. Ele tá no arido. Ele tá no arido. Ele tá no arido. Ai, ai, ai. Você tá naquela pista que é uma parede? Eu te peguei. Toda a pista é uma parede. Então, é... Uma parede que parece uma parede de fato. Toda a pista é uma parede. Ele tá no arido. Como é que chega na pista sem ser que tá fora do tubo de silêncio? Tu tem que ir colado na parede no arido. E aí você vai bem... Não. Vai bem lá em cima e pula na outra. O que é isso? Eu não lembrei do pulo. Eu imaginei. Quando eu olhei eu imaginei isso. Legal, velho. O pulo é apertar o analógico da esquerda. Não, entendi. Tá fácil. Isso aqui é um opô, velho. Cara, que corrida boa, mano. Caralho, que corrida boa. Caralho, que corrida boa. Uma das melhores corridas que eu já participei, mano. Eu tô gostando pra caralho também, mano. Essa corrida é muito legal, velho. Ah, meu. Eu tenho que ficar mais em cima, né? Mas assim, essa corrida aqui é muito legal, velho. Dez salvas, assim, cara. Não vou pra caralho. Mas assim, é bem melhor, inclusive, das duas corridas de merda que a gente começou a playlist. Não, tá de porra, então. Não, tem uma partezinha que é um pouco chata ali, mas... Ah, não! É, nada aqui, gente. Nada demais. Cara, o que eu tô fazendo aqui é ir na ramadão. Tentei fazer a mesma coisa, mano. Ai, devia me matar. Não tinha como fazer coisa. Valeu, Alan. Valeu o quê, porra? Valeu o quê, Sheik? Tem que respeitar um pouco a instituição, Alan, cara. Nem sempre, porra. Eu sou personagem de porra, não. Ai, mano, se jogou o dedo! Moleque, pega um shakibut! Não peguei um shakibut! Pô, esse cara não tava atrás de meio, eu não mecil, velho. Agora faltou. É, Felix. Foi quase perfeito. Tinha que ter feito a paraquedas na ultima. Renato, manda um iFood comigo também chegando aqui pra casa. Tu abriu paraquedas na ultima? Meu Deus do céu, não foi. Foi sim. Deus repara. Cara, a corrida é muito bem feita. É muito, né, velho. Esqueci de pular, velho! Pô, eu não vou pegar esse shakibut. Pô, eu tô no shakibut com uns 13 de 43, velho. Eu não vou pegar também, não, Sheik. É nove quilômetros, pô. Quase dez. A parte difícil é do All Ride, mano. Se passar pelo All Ride, o resto é de boa. Já passei algum tempo. É que eu nunca joguei GTA, gente, que não tá ligado. Eu nunca joguei essa minha. Vou chegar também. Não tem como. Eu não vou pegar, eu vou ficar puto, eu não vou pegar. Tem que apontar pra cima o carro, Sheik. Ok, ok, ok. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. É inacreditável, cara. Eu acho que essa parte vocês estão aí que eu achei que é mais difícil. Pô, eu passei certinho no bagulho, cara. Ah, mano. Espero que não tenha muito mais coisa aqui, não, né? Ah, mano. Pelo amor de Deus. Legal demais, velho. Aí já é o final já, mano. Vai ter uma troca de pista aí só aí, mano. É incrível, cara. Ah, não peguei, mano. Eu cheguei, eu pulo no analógico errado. Que ingrato. Puta que pariu. Legal demais. No primeiro áudio. Aí ninguém me elogia no chat. Eu sou burro sempre, né? Agora quando sou inteligente ninguém me elogia. Fiz muita merda, mas é um corridaço. Acabou, tio? Acabou, né? Fiz muita merda. Bugou pra mim. Eu tô com a câmera lateral, minha câmera foi pra lateral. V, aperta V. Eu tô do controle. Acabou, pô, corridaço. Ah, parece ser select, select, select. Gostei, mano. Ele tá naquela view de cinema. Gente, eu tô no primeiro override. Ah, eu tô aqui, chefe. Pelo amor de Deus. Ô, Breno, o que comentou aí, tá aparecendo a mensagem pra mim assim, ó. Esse usuário é suspeito. Por que que tá aparecendo essa porra? Porque esse cara já fez merda em outra live. É, tu fica a monitora mesmo. Fudida, hein. Tá com o nome sujo na rodinha. Tá com o nome sujo na rodinha. Vai, Gabriel. Fu na parede, fu na parede. Vai, garoto. Sobe tudo, sobe tudo. Eu brulei. Brulei, cara. Ah, eu vou entregar a corrida no final, velho. Impossível. Impossível. Eu já entreguei a corrida. Não, honestamente, eu vou pegar a rampa. Não consigo, meu carro derrapa. Já vai subindo, já vai subindo, já vai subindo. Tá vim terceiro pra cima. Fica nessa zebrinha aí, ó. Lá de cima, lá de cima. Não, tá escrito que o usuário tá em monitoramento. Aí, aí. Pula, pula. Vamos, cara. Top 3, beleza. Vai, garoto. Vai, vai. Calma, calma, calma. Isso, isso. Se eu pegar, eu vou ficar louco. Ai. Legal, legal, legal. Sobe tudo. Um, dois, três, pula. Será que alguém tá falando comigo? Sou eu, sou eu, sou eu. Perfeito. Primeira vez que eu passei aqui. Jota, não precisa ir pela rampa, Jota. Não precisa ir pela rampa. Dá pra você pular normalmente. Porra. Que foquei demais, mano. Caralho, é só um pra caralho. Eu entreguei a corrida. Só um pra caralho. Pronto. Não precisa ir para aquelas, não. Só vai, só vai. Confia. Forget. Aí, manobra o carro. Como é que manobra o carro? Manobrou, manobrou. Manobrou. Tem que passar nos dois? Não, não. Só vai reto. Porra. Abre o paraqueles quando você sair daí. Abriu, abriu. Cara, tem que ter toda sexta-feira, tem que ter uma dessa, mano. Muito boa, muito boa. Tem que ter uma dessa, tem que ter arena de guerra. Impossível passar aqui. Impossível. Porra. É muito azar, velho. É muito azar. Foda mesmo, é verdade. Nossa. Foda, eu também achei, meu irmãozinho. Tu podia ter fechado o paraquedas antes. Ele podia, ele podia. É, podia, podia. Mas ele tava cantando, eu não quis atrapalhar ele, né? Ah, mas tipo assim, você não tem que ficar falando que eu podia ou não podia, né, meu irmão? Passado no final. Pera aí, Brasil. Passado no final. Passado no final. Pera aí, Brasil. Passado no final. Pera aí, Brasil. Pera aí, Brasil. Ele falou… Ele falou… É, é a primeira vez jogando essa merda, aqui, pô. E vocês deixaram passar, tá ligado? Mas é uma merda mesmo! É tudo legal, mas é uma merda! Não, mas é que, olha só... Se eu acho, imaginam convidado! Uma merda é modo de falar. Tipo assim, a primeira vez que to jogando essa merda desse Play 5. Play 5 é top, não é? Caralho! Play 5!? Não, eu dei um exemplo. Ah, cara! Não tem não? Não, eu sou burro, tio. Tá no três ainda. Como é que tu bagachou o botão da camisa do Fluminense ali, velho? Mas tudo bem, velho. Eu tô com Play 6, meu time. Tá em outra parte da dificuldade. Eu tô em outra casta, né. Eu tô umas três castas acima de vocês. Lembra quando chegava o moleque no colégio e falava que já tinha o Play 8? Não. Meu tio trabalha na Sony. Meu tio trabalha na Playstation, já tem o Playstation 5. Essa sequência do Crazy Bong é inacreditável. Nessa época aí tinha, era o tipo de... Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Eu tomei o tempo aí, sim. Três voltinhas pra fechar? Duas, duas. Duas, duas. Duas, duas. Pra desligar ajuda, né. Não, desliga ajuda não. Vai dar, né. Tem que deixar ligado, então. Não, não, não. Fica assim, o Victor, mas eu acho que faculdade é o futuro. Se é pra desligar, pode desligar. Tem saltos aí, tá ligado? O Nero. Pô, não teve Mega Rampa hoje, não? Um, dois, um, dois. Um, dois, um, dois. É a última corrida, é essa? Isso. É a última, é a última. Ahhhh. 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 Estamos chegando ao fim aqui, galera. É a hora de dar tchau. Fico triste. É a hora de dar tchau. É, depois o Alan vai me dar aí o Heidman. Right. Heidman no Brasil? E foi, isso que ele vai. É a hora de dar tchau, mano. Cara, assim, é, eu queria... Aqui tem que f*** o GearHead, né. Aproveitar que a gente tá no final aqui, terminando em alto de trato austral. Eu queria que todo mundo cantasse uma música junto aqui. Porra, verdinho, vai tomar no pôr, não sei se eu queria não, velho. Que começa mais ou menos assim, ó. We are the world. Peraí. We are the world for the better days of May I feel and add. Ah, dá pra isso, não. Mary came. Maybe I'll add. Ah, soube essa abastecente. Claro, o único que ele imagina aqui. Olha o único que caiu. We are the children. Que parola. E aterrissagem E derrubaram a Ero Mas você tá indo do Santos aqui, mas me fudir Foda aí Foda aí, brilhado Eu não te amo, eu não te amo 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 É Brasil, sabe a música toda Eu não te amo Ele tá olhando Ele tá no Vagalumers lá olhando ali Nós somos o mundo Nós somos as crianças Meu Deus, não é possível Meu Deus Não é possível Aqui a ajuda daria muita merda Não é possível Eu sou assim de lau Aqui com a ajuda já teria dado merda Eu sou assim de lau Eu sou assim de lau Eu faço a Tina Turner Eu explodi Acabou Acabou Alan, você é pior que RP Genital? Caralho Caralho Calma Caralho Caralho Fazendo prova de resistência lá Sentada na jausinha Não era Gisele Não, cara, como falaram, Arthur É a Solange Caralho, cara Muito legal hoje E Arno Eu pegou um cara Ele não era Ele tirou uma dúvida A dúvida já tinha solucionada E Arno A dúvida dele não Ele é burro Eu sempre jogo com uma moção Ah, eu caio fora Caralho Decal Voltei pra pista A não ser que eu queira Colar a visão Nem sei se é necessário Colar a evolução tão foda Nossa, tem mais uma volta É rato, rato, rato Quase se me fudir Vou fazer três voltas aqui, velho Caralho Uma mão no volante e outra no carinho Caralho Caralho Já dizia o filósofo Vai tomar no cu, Rosi O Alan Calma aí Agora é sério, Alan Quando é que você vai convidar o Richard de Rasmussen pra jogar com a gente? Pô Ia ser muito foda, xajai, moça Caralho Mas aí tem que ser o presencial, né? Pra chamar ele pra levar a cobra pra gente pegar Que vacilão, cara 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 Mas aí tem que ser o presencial, né? Pra chamar ele pra levar a cobra pra gente pegar Que vacilão, cara Que vacilão O shape também arro no ou da cabeça Caralho, velho E que ser aquela cobra amarelinha que ela vai ter sonhido Que vacilão, né? Exato Mas aí é hepatite C Mas aí é absurdo, valeu? O shape tá meio farofa de rock, velho Que isso, eu vi Não dando informações Que vacilão Sobrou o Brasil, né? Sobrou o Brasil Hepatite C, Eduardo Aderir É, tinha por�ão Cobra amarela que eu saber foi hepatite C Mamou o segurança Mamou o segurança Mamou o segurança Amou o segurança Um dano Um dano Nossa, mas eu bati em um lugar muito tosco, mano Caralho E o que nem batido? Eu tô confção É Bom, fordi Mas a pergunta que não quer calar é, e o cotezinho pós-GTA? Vai ter, vai ter, vai ter, vai ter muito. O Manoel vai querer, Manoel? Vai colar? O Manoel falou que não queria. Calma aí, calma aí. Deixa ele falar, ele falou pra galera. Perdão. Porra, não consigo pegar esse puto. Mas calma aí, a pergunta é... Eu não ouço o Manoel muito tempo. A pergunta é... Joga, joga, joga. Tu voltaria, Ribeiro? Pro GTA de sexta? Não. Cagando bem, que mal tem, né? É, então é. Obrigado pela presença aí, né? Valeu, valeu, irmão. Parabéns. Agradecemos muito pela sua participação e desejamos sucesso. Falando sério, volto sim, mas vou voltar. Não precisa me convidar, eu já tenho o Discord, tá ligado? É só entrar. Aí, beleza, beleza. Abre o local, só pra você saber o ponto. Perfeito. Vai chegar antes de muita gente, provavelmente, inclusive. É, verdade. Eles sabem onde a gente mora. Ai, ai. Olha isso, boa corrida, beleza? Boa corrida, beleza? Vai você, Brasil. Eu peguei checkpoint. Eu vou te matar, Renato. Vai não. Que isso. Caralho, disputa acirrada no Brasil. Cara, eu ia passar o Alain na playlist depois de cair, cara. Não vou mais. Ô, Rosa, como é que tá lá na frente? Aqui tá Shaped Reg. Cara, tu conseguiu ficar atrás de mim na playlist, Jota. De verdade. Foi a minha pior participação da história do GTA, velho. Tá bom. Bom, já podemos fechar o GTA e abrir o topo. O Doringa também disse que voltaria. E voltou. E voltou. Ele voltou, né? Tô chegando. E não me respondendo no Instagram ainda. Tô chegando. 7, 6, 5, 4, 3. Eu consegui terminar uma corrida. É óbvio. Valeu. Valeu, mano. Eu queria ver o Ribeiro pedindo gank pro Coringa. Eu pedi um emprego pro Coringa, que é melhor. Não me responde nem no Instagram, vai te dar emprego, cara. Quem não te responde no Instagram? Eu tô até horrorista nessa. Até horrorista nessa. Ô, Arthur, você tem que entender que a Duarte, irmão, já era. Ele não pode mais responder, tá ligado? É isso então? Acabou, é isso? É isso, cara. Infelizmente, Ribeiro. Acabou. Eu só quero... Tem que ver se ficou na frente do Renato, pô. Peraí. Ah, é verdade. Eu acho que não ficou. Não ficou, não. Eu acho que não ficou, não. Talvez tenha ficado só pelo sumô. Eu acho que não ficou. 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 Ele ficou na frente do Renato. Tá bom, Renato. Tá bom, Renato. O que importa é participar. O que importa é participar. O que importa é participar. O que importa é participar, Renato. O que importa é participar, Renato. O que importa é participar, Renato. Não foi pelo sumô, hein? Foi. O sumô tem dois, três pontos de diferença, cara. Verdade. É 15 ou 12. Mais uma. Caralho, Renato. Mas assim, né? Mas assim, né? Vamos agradecer ao convidado mais uma vez pela presença aí, né? Muito obrigado. Valeu, valeu. Muito obrigado. Umas considerações aí. Eu queria só ouvir de todo mundo que eu fui o mais legal até agora, convidado, que eu tenho certeza. Disparado. Não foi mesmo. Até hoje. Eu posso cravar que você foi, de longe, o melhor do sumô. É. É verdade. Do sumô do sumô. Dá pra cravar que você foi um dos convidados que a gente trouxe também. Tu quis fugir da minha pergunta, mas tudo bem. Sim. Não, perca aí. Não, perca aí. Iba, você tem um grande convidado. Você entrou na brincadeira. Você com certeza é um dos convidados de 36. Tá convidado a voltar, Marinho. Tá tudo bem.